Pelo visto, já iniciou. Agora sim. Agora sim. É porque veio a mensagem. Então, oficialmente, agora declaro aberta a sessão dessa Igreja Terceira à Turma, do dia 21 de junho de 2022, com a presença da ilustre procuradora, doutora Maria José Savaia de Castro, representando o Ministério Público do Trabalho. Cumprimento os meus pares, desembargadora Jussirema, desembargadora Rosana, desembargador Paulo, juíza Magda, juíza Liane, juiz Wildner, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e senhores funcionários, desejando a todos uma ótima tarde e ótimo serviço. A senhora secretária para os avisos de praxe. Boa tarde a todos. Fazem parte da presente sessão de julgamento sob a presidência da desembargadora Mércia Tomazinho, a desembargadora Jussirema Maria Godinho Gonçalves, desembargadora Rosana de Almeida, doutora Rosana, desembargadora Rosana de Almeida Albuquerque, Bueno, perdão, perdão, desembargadora Rosana de Almeida Bueno, desembargador Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, juíza Magda Cardoso de Mateus Silva, juíza Liane Martins Casarim, juiz Wildner Isipanquere, e pelo Ministério Público do Trabalho, a procuradora doutora Maria José Sabaia de Castro Pereira Vale. Teremos dois processos retirados agora no início, senhora presidente. Um da sala 5.1 da desembargadora Rosana, número dos autos. 1.087-1687-64-2016-502-0471, ordem geral 369, ordem na sala 2. Outro processo retirado é o 1.0615-17-2020-502-0090, de relatoria da juíza Liane, sala 5.2, ordem geral 375, ordem na sala 3. Temos quatro processos adiados de sessões passadas, sem nenhum com sustentação oral, não houve sustentação oral. Temos quatro prioridades, dois segredos de justiça. Um segredo de justiça tem prioridade, senhora presidente. E aviso aos senhores advogados dos processos com segredo de justiça que os processos serão julgados ao final, após encerrada a transmissão pelo canal YouTube. Doutor Marcos Vinícius, é o senhor que tenha um processo com segredo de justiça? O senhor pretende abrir mão? Submeto a... O segredo de justiça, sim, porque ele não vai ser aventado nessas razões de apelação. Esse processo é da sala... 5.1. Sala 5.1. Então, senhora secretária. Tiramos a sustentação... A segredo de justiça desse, para efeito de sustentação oral, excelência? Eu gostaria que primeiro dissesse o processo, para eu indagar da senhora relatora. Ah, pois não, perdão. É sala 5.1. A relatora, doutora Rosana de Almeida Buono. Número dos autos, 1.523-08-2021. Ordem geral, 368. Ordem na sala 1. Número... Nome do advogado, Marcos Vinícius. Indago da desembargadora Rosana, se podemos prosseguir no julgamento, tendo em vista que o ilustre patrono está abrindo mão do segredo de justiça. Sem dúvida, senhora presidente. Sem dúvida, senhora presidente. Então, podemos prosseguir no julgamento, né? Pois não. Então, senhora secretária... Tá. Vamos primeiro aos adiados, excelência. Esse... Esse segredo de justiça, ele... Pode seguir a ordem normal? Pode seguir a ordem normal, então. Desembargadora Mércia, muito obrigado pela intervenção. Em seu nome, cumprimento todos os demais integrantes da terceira turma. Obrigado. Pois não, doutor. Então, vamos seguir a ordem normal, né? Excelência, se me permite, por gentileza, só uma dúvida. O meu processo é um dos que foram retirados de pauta? Eu só queria saber se ele entra na próxima sessão ou como será feito. É o 10687, dígito 64. Pois não, senhora secretária. Por favor, informe ao ilustre advogado a situação do processo. O processo é tirado de pauta, doutor. Ele voltará, após análise da senhora relatora, ele voltará para uma pauta virtual. A menos que a desembargadora Rosana determine que ele vá para uma telepresencial. Ok. Então, seremos... Recebemos nova intimação. Então, o prêmio de normandio é a única coisa que eu faço essa de não ter que agendar, não ter que comparecer na próxima. Muito obrigado a todos. Uma boa sessão a todos. Peço licença para me retirar. Boa tarde. Pois não. Pois não, doutor. Então, senhora secretária, prosseguindo. Vamos aos adiados, então. Excelência. Sala 04. Número de ordem 352. Número da sala 2. Número dos autos 116-09-75. Doutora Caroline Hipólito, por Teams Celulares. Boa tarde. Por favor, senhora secretária, o número da ordem geral que eu me perdi aqui. É 352, excelência. 352? 352. E na sala, senhora secretária? Dois. Dois? Dois, excelência. Não, não. Ordem geral 352, ordem na sala 2. Qual o nome das partes, por favor? Doutora, um momentinho só. Deixa eu retomar aqui, por favor. Sala 04. Relatora, desembargadora Mércia, revisora, desembargadora Jussirema, terceiro votante, desembargadora Rosana. Ordem geral 352, ordem na sala 2. Número dos autos, 100-1609-75. Doutora Caroline Hipólito, por Teams Celulares. Desembargadora, desembargadora Jussirema, podemos prosseguir, já localizou o processo? Sim, sem problema. Então, ótimo. Boa tarde, doutora Caroline. Boa tarde, excelente. Pois não. Então, aqui os recorrentes são o Tim Celular e Vinícius Cardoso. A minha proposta, doutora, é pelo conhecimento dos recursos ordinários e no mérito por negar provimento ao recurso do reclamante e dar parcial provimento ao da reclamada para limitar a condenação de horas extras às excedentes das 44 semanais, fixar a fruição diária de uma hora de intervalo intrajornada, inclusive aos domingos, excluindo o pagamento de 15 minutos a título indenizatório, expungir da condenação o cômputo de trabalho durante cinco treinamentos por mês, com duração de uma hora cada, além de expungir também o pagamento do saldo salarial e multa do artigo 477 da CLT, mantendo no mais os parâmetros já fixados na origem. E rearbítro a condenação, o valor de 10 mil, com custas pela reclamada, no importe de 200 reais. Doutora, a senhora pretende sustentar, doutora? Não, excelência, o declínio da sustentação, a proposta atende, eu gostaria só de registrar minha presença. Pois não, então vamos ouvir a desembargadora Juscirema, que é a revisora. Eu estou acompanhando, senhora presidente. E desembargadora Rosana. Também, senhora presidente. Então, muito obrigada, excelente. Senhora secretária, um minutinho só, doutora, senhora secretária, a proclamação. Acordam os magistrados da terceira turma em conhecer dos recursos ordinários e, no mérito por unanimidade de votos, negar provimento ao do reclamante e, por igual votação, dar parcial provimento ao da reclamada. Agora sim, doutora, uma boa tarde. Doutora, até a próxima. Obrigada, presidente. Peço licença por me retirar. Pois não. Seguinte, senhora secretária. Próximo, adiado. Sala 05 Relatora, desembargadora Rosana Revisora, desembargadora Juscirema Terceiro votante, juiz Wildner Ordem geral, 366 Ordem na sala 1 Número dos autos, 119, 70, 28 Doutora Kelly de Amorim, por Ana Shirley Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutora Kelly. Tudo bem com a doutora? Tudo bem com a vossa excelência. Tudo bem. Desembargadora Rosana tem condição de adiantar a proposta de voto? Pois não, senhora presidente. Eu estou conhecendo recursos ordinários pelas partes do provimento parcial à período reclamante para afastar a prescrição total pronunciada, reconhecendo que a pretensão relacionada ao auxílio-refeição e cesta alimentação submete-se, então, somente à prescrição quinquenal, dando provimento ao apelo da Ré para excluir da condenação o pagamento das horas dessas reflexos, tornando improcedente ao presente reclamatório. Custas de reversão pela reclamante no importe de R$ 800, calculado sobre o valor de R$ 40 mil. Esse é o encaminhamento, senhora presidente. Pois não. Doutora, que a liçora pretende sustentar, doutora? Tenho interesse, excelência. Pois não, doutora, a palavra é da senhora, então. Obrigada. Primeiramente, em renovo, os cumprimentos a todos os desembargadores, a ilustre relatora, revisora e o terceiro votante, na pessoa da ilustre presidente. Excelências, trata-se de um caso aqui, de uma bancária, inicialmente enquadrada como gerente geral, e que, conforme reconhecido pela sentença de origem, teve suas atividades alteradas a partir de maio de 2016, quando foi direcionada para a regional, Vila Prudente, da reclamada, né, e que, conforme confessa pelo próprio preposto, deixou de exercer as atividades de gerente geral. Peço licença para ler um trecho aqui do depoimento do preposto, e que ele explica que, na regional, a reclamante não tinha mais tal poder, que na regional não há clientes, portanto, não tinha as mesmas alçadas, que na regional a reclamante que pede ter subordinado, não poderia aplicar advertências, transferências, admitir ou demitir. Portanto, Excelência, com todo respeito ao voto condutor, tem-se aqui duas situações. Em um primeiro momento, a reclamante estaria, sim, enquadrada como gerente geral, que, portanto, estaria sobre as regras do artigo 62 da CLT, Mas, conforme confesso pelo próprio preposto da reclamada, a partir de maio de 2016, a situação muda de figura. Então, a reclamante não possuía mais alçadas, não poderia admitir, advertir ou demitir empregados, não exercia mais efetivamente as atividades de gerente geral de agência. Então, portanto, mais uma vez com todo respeito, agiu bem a sentença de origem em condenar a reclamada a pagamento de horas extras a partir desse período, porque não há o que se falar em aplicação de entendimento simulado com relação ao gerente geral ou ainda a regra geral do artigo 62, para a reclamante a partir desse período, que estaria enquadrada na regional, em que teria seu superior hierárquico no mesmo espaço, não exercia as mesmas atividades de gestão e que, portanto, a ela não poderia ser aplicado o entendimento a todos os demais gerentes gerais, conforme simulado pelo Conselho do Tribunal Superior de Trabalho. Portanto, Excelências, com todo respeito, mais uma vez, requeiro aqui perante essa tribuna a revisão do voto condutor com relação ao enquadramento da reclamante, ao menos a partir de maio de 2016, quando, confessamente, houve alteração da situação de trabalho da reclamante e que faz de uso ao pagamento das horas extras, conforme delimitada em sentença. Com relação ao assédio moral em doença ocupacional, Excelências, trata-se de um caso específico, complexo, inclusive, já foi objeto de análise por essa corte e que declarou anulidade, mandou retorno dos autos para a realização de nova perícia. E, Excelências, foi reconhecido aqui o nexo de causalidade entre as doenças psiquiátricas e o labor na reclamada. E eu explico o porquê. A reclamante foi vítima de um evento denominado Sardinhada. Então, Excelências, os empregados da agência, todos os empregados da agência, conforme a própria testemunha da reclamante comprovou, sabiam da organização desse evento, dessa manifestação contra a reclamante, que ocorreu efetivamente, sem a intervenção, sem qualquer suporte do banco reclamado, com relação a essa situação que foi vivenciada pela reclamante. Então, conforme demonstrado através de prints no Facebook, enfim, na página do sindicato, Excelências, os empregados se reuniram na frente da agência, colocaram uma churrasqueira na frente da agência e passaram a assar sardinhas na frente da agência, em suposto manifesto à gestão da reclamante na agência. O que se discute aqui, Excelências, não é somente a responsabilização do reclamante com relação à sardinhada, da reclamada, desculpa, com relação à sardinhada em si, mas com relação ao desenrolar dessa situação. Não estão demonstrados aqui nos autos nenhum suporte, nenhuma tentativa de intervenção da regional, nenhuma atitude da regional para com esses empregados, para entender o que aconteceu, tanto é verdade que o preposto confessou que, em que pés das denúncias que eles recebiam na regional, nunca foram apuradas as acusações. Então, assim, a reclamante, com todo respeito, mais uma vez, seria punida duas vezes. A primeira, pelo banco, que não tomou nenhuma providência com relação à situação que foi organizada pelos empregados da agência, e em outra situação também que eu vou abordar um pouquinho mais para frente, e agora com o judiciário, que não pune o banco reclamado por essa situação, por essa omissão, por essa ausência de tomada de providências sobre essa organização que foi, a qual a reclamante foi vítima. E mais do que isso, Sra. Excelência, uma empregada em específica, a senhora Thais, que participou da organização dessa sardinhada, foi alocada no mesmo local físico da reclamante, após a alteração do local físico de trabalho. Então, isso não sou eu que estou dizendo, foi o próprio preposto quem confessou, disse que após determinado período, a senhora Thais foi direcionada para trabalhar no mesmo local físico da reclamante. Inclusive, ela reclamou, a testemunha confirmou que viu ela chorando, que soube que ela reclamou para o superintendente dessa situação e nenhuma providência foi tomada. Então, assim, Excelência, temos a situação da sardinhada, em que não foi tomada nenhuma providência anterior, quanto da organização, e posterior, quanto da efetivação da manifestação. Temos a situação de realocação da reclamante, junto com a empregada que foi uma das organizadoras dessa manifestação. Temos um laudo pericial que reconhece o nexo de concausalidade, ao menos, entre a doença e o labor, e toda a situação que foi vivenciada pela reclamante. Não há nos autos nenhuma outra causa de adoecimento da reclamante, saiba o melhor juízo. Foi juntado, recentemente, um relatório médico-psiquiátrico em que demonstra que, atualmente, como o contrato está ativo, a reclamante continua em situação que prejudica a sua saúde, uma vez que ela está sem atividade. Houve reconhecimento do nexo de causalidade pelo próprio INSS, tendo em vista que a reclamante recebeu auxílio-doença na modalidade acidentária. Então, Excelências, com todo respeito, entendo que não há como afastar a responsabilidade do banco com relação à doença que acomete a reclamante até os dias atuais, que foi reconhecida pelo INSS, pelo perito de confiança desse juízo, e em relatório médico atual, que comprova que a reclamante ainda padece de incapacidade para o trabalho, considerando que o contrato está ativo. E, portanto, Excelências, de querer seja revisto, mais uma vez, o voto condutor, com todo respeito, considerando as alegações trazidas aqui em tribuna, e toda a prova produzida nos autos seja reanalisada a fim de que o banco reclamante seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral em razão da sardinhada, da doença que acomete a reclamante até os dias atuais, e também por danos materiais, eis que a reclamante permanece com o contrato ativo, permanece com indas e vindas ao psiquiatra, ao médico, e que, portanto, não se viu recuperada de tamanho prejuízo psicológico causado pela negligência do banco, que não tomou nenhuma providência com relação a toda essa organização que foi feita pelos empregados do banco. Pelo contrário, auxiliou na piora quando colocou uma organizadora no mesmo espaço físico que a reclamante, sem nenhuma apuração e sem nenhum dever de, nenhuma observância ao dever de manutenção de um ambiente saudável para todos os empregados. É isso, excelência, muito obrigada. Pois não, doutora Kelly. Desembargadora Rosana, aos fundamentos do voto, quanto aos dois itens, o cargo de confiança e as molestias profissionais. Pois não, senhora presidente. De fato, o dano moral é uma situação bem atípica, e eu analisei com bastante cuidado, mas eu, enfim, a reclamante afirma que o Vinércia da Ré, que não tomou qualquer providência diante das situações vivenciadas pela reclamante, especialmente em relação à aspa sardinhada, e a permanência da senhora Thaís, organizadora da aspa sardinhada na agência, afirma que comprovou que todos tiveram acesso à reclamação que deveria ser vigilosa, tendo passado por situações vexatórias que levaram ao desenvolvimento das doenças de cunho psicológico. Argumenta que o perito, além de não possuir especialidade em otorrinologia, a logogia, né? Difícil essa palavra. E oncologia, não realizou exames e não a questionou a respeito do seu câncer. Recresenta que o trabalho agravou outras doenças, que sofreu perseguição de ambiente laboral, bem como foi colocada em inatividade após seu retorno de licença médica, postulando a condenação da Ré apagar-me da indigenação por danos morais. O laudo per médico concluiu pela inexistência de nexcausal ou concasual, bem como incapacidade relacionada à perda auditiva e onoplasia. Afastou o perito qualquer ligação entre o câncer e as funções laborais, afirmando que esse tipo de doença pode ser causada por alterações no DNA, mutações genéticas, sendo certo que, conforme relatado pela própria reclamante, o tratamento para o câncer realizado em 2013 foi satisfassório, não tendo havido pior em seu quadro. Ainda além de ter o perito constatado pequeno déficit auditivo em ouvido esquerdo, a reclamante afirmou independente pessoal que, em meados de 2000, passou por dois assaltos e sofreu um grande trauma psicológico que abalou seu ouvido, nada mencionando respeito da pior recente do quadro. Não se sustentam, portanto, as alegações da Ré no sentido que o estresse do trabalho teria agravado as mencionadas molésticas. Não se sustenta as alegações do reclamante. O mais recente laudo pericial psiquiátrico, realizado após o retorno do feito na vara, concluiu que a reclamante é portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado, estando atualmente incapacitada, parcialmente, não o suficiente para afastamento total de suas funções, e muito provavelmente de forma temporária, ressaltando que ela vem realizando suas funções em home office. Ressaltou que houve pelo menos um episódio depressivo para ser mais exato aquele ocorrido na época da tal sardinhada, na qual pode-se apontar claramente um fator relacionado do ambiente onde trabalhava a periciada, que pode ser considerado desencadente ou do pior do quadro clínico, evidenciando, somando-se a predisposição biológica e caracterizando a característica da reclamante. É, portanto, que possa ser apontado com causa à época dos fatos narrados. Contudo, tem que não restou comprovado a legado assédio moral no que a reclamante afirma ter sido vítima. Conquanto tenha sido restado incontroverso que houve uma sardinhada na porta da agência, que a reclamante exerceu o cargo de gerente general, tal efeito foi organizado pelo sindicato, sem gerência, portanto, da reclamada. No mais, a testemunha ouvida relataram que nunca tiveram acesso a denúncias existentes em face da reclamante, sendo que a testemunha da senhora Ana Paula que trabalhou junto com a mente, com a reclamante, com a senhora Thaís, na regional Vila Pudente, afirmou que nunca presenciou nenhum comportamento anormal entre a reclamante e Thaís. Também nunca soube que as mesmas tiveram algum desentendimento e que ambas ficavam no mesmo espaço físico, porém não nos mesmos dias, porque Thaís costumava ficar mais nas agências. Como bem ressaltado na sentença, embora a reclamante não tenha tomado providências no sentido de proporcionar um ambiente de trabalho saudável, livre de condutas da reclamante descritas pela testemunha como rígidas, incisivas em face de outros funcionários, não há como responsabilidade por eventuais consequências do evento organizado pelo sindicato. Existe, por fim, quando a realização do primeiro laudo, o perito ressaltou que o ator apresentava queixas de ansiedade e depressão, ao menos desde 2009, tendo buscado o tratamento comprovadamente somente em 2015, informação que obteve através de fichas médicas dos exames ocupacionais realizados pela Ré, frisando que a demora para diagnóstico e início de tratamento é um dos principais fatores de agradamento do transtorno de humor. Assim sendo, mantém a sentença de origem. Em relação ao cargo de confiança, me parece bem claro, pelo próprio depoimento da reclamante, que a reclamante era a autoridade máxima nas agências Gomes e Cardin, onde trabalhou até a construção de 2014, e Juventus, onde trabalhou de setembro de 2014 a junho de 2016, quando entrou em licença médica. A própria reclamante confirmou, aspas, que participava do comitê de crédito com poder de voto, que acompanhava e fiscalizava o cumprimento de metas da agência, que não possuía a senha do cofre, que possuía a chave da agência, e outras pessoas do banco que só uma vez por semana faziam a validação dos movimentos financeiros, que no caso de dois funcionários da agência, vamos ficar de inconscenso cooperacional, promover o desligamento, funcionando como os cheques, funcionando como os cheques, duas assinaturas, que acontecia também que os controles físicos de jornada que validavam os relatórios de escritoria, juntamente com a administrativa regional, que a autoridade máxima dentro da agência era dividida por assunto, sendo que a comercial era da alçada da reclamante e a área administrativa da gerente operacional. Em síntese, eu estou mantendo o cargo de confiança em encaminhamento do meu voto, senhora presidente. Pois não, senhora. Desembargadora Rosana. Desembargadora Jussirema, como vota? Eu estou acompanhando, senhora presidente. E juiz Wildner? Também acompanho. Pois não. Então, senhora secretária, proclamação. Acordam os magistrados da terceira turma em conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes e no mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao apelo da reclamante para afastar a prescrição total pronunciada e, por igual votação, dar provimento parcial ao apelo da reclamada. Pois não. Doutora Kelly, tem mais processo hoje? Não, excelência. Obrigada. Faça licença. Mas não, doutora. Até logo. Até a próxima. Até logo. Seguinte, senhora secretária. Temos mais um adiado, excelência. Pois não. Então, vamos aí. Sala 5.2. Relatora. Juiz Aliane. Revisor. Juiz Wildner. Terceiro votante. Desembargador Paulo. Ordem geral. 373. Ordem na sala 1. Número dos autos. 1.279, 46. É uma dupla sustentação. Aqui, doutor José Eduardo, por Alessandra Bonato, e doutor Elisa, por Banco Santander. Aqui, ele corre junto com o processo 112, 1496. Se não me engano. Um momentinho. Um momentinho só. Ele corre com... Então, o número dos autos, 1.279, 46, 2021. E o outro que ele corre junto é o... 1.859, 2019. Aqui, então, como já dito, o doutor José Eduardo é por Alessandra Bonato e doutora Elisa é Banco Santander. Então, serão apreciados os dois processos, né? Então, senhora presidente, existem dois números de sequência geral? Eles correm com, doutor, um está na ordem geral 373 e o outro, ordem geral 376. Ordem na sala 1 e 4. Obrigado. Eu abri os dois, obrigado. Pois não. Mas é um voto só. É um voto só, né? É um voto só. É um voto só. Eles correm com. Ok, obrigado. Então, doutor José Eduardo e doutora Elisa. Boa tarde aos doutores. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Juiz Aliane, a proposta de voto dos dois processos, né? É um voto só para os dois. Isto. Então, a proposta é conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes no mérito dar provimento parcial ao apelo da reclamada para indeferir os benefícios da justiça gratuita concedidos pela origem à reclamante, bem como autorizar a dedução dos honorários advocatícios do crédito obtido na demanda. E dar parcial provimento ao apelo da reclamante para deferir o pagamento de adicional de periclosidade no período imprescrito, com arrimo no artigo 193 parágrafo 1º da CLT a incidir apenas sobre o salário básico sem a incidência de outros adicionais nos moldes da súmula 191 do colendo TST com reflexos em férias acrescido do terço constitucional décimo terceiro salário FGTS e horas extras pagas e por consequência arbitrar os honorários periciais em R$ 1.500 a cargo da reclamada que foi sucumbente na pretensão objeto da perícia conforme artigo 790B da CLT bem como acrescer a condenação o pagamento de 712 avos de PLR proporcional de 2019 custas mantidas esse é o encaminhamento pois não doutores pretendem sustentar doutores eu pretendo excelência doutor José Eduardo parece que doutor ah tá aí tá aí e doutora Elisa pretende também doutora sim excelência então vamos primeiro a sustentação do doutor José Eduardo né que está pelo reclamante sim excelência sim excelência é a minha sustentação ela vai versar e aplicar está muito baixa excelência não é só estou ouvindo um ruído no fundo deixa eu ver se eu melhoro aqui é doutor José Eduardo se o senhor conseguir falar um pouquinho mais alto eu agradeço que eu estou com um pouquinho de dificuldade sim pois não esse melhorou agora melhorou melhorou ótimo ótimo a gente vai se adaptando obrigada excelência eu vou eu vou sustentar eu vou me pautar ao pleito de gratificação especial e ao pleito do protesto interruptivo aplicação do protesto que é o segundo processo com relação ao protesto aplicação então eu primeiro eu vou falar sobre a verba de gratificação especial que é uma verba que o banco Santander pagou até um certo período até 2012 e depois eles deixaram de pagar essa verba pagaram eventualmente para alguns ex-funcionários e o nosso tema é que essa verba não havia nenhum critério nenhum critério de de produtividade nenhum critério de a sua identidade e esse pleito ele advém uma discriminação entre os funcionários de pagar para alguns e não pagar para outros esse pagamento a reclamada confessa a reclamada ela diz que não havia critério a reclamada assume um pagamento até um certo período nós juntamos documentos de um período posterior e nós entendemos que havia uma discriminação entre os funcionários que receberam a critério do gestor dos mesmos e funcionários que não receberam então a minha solicitação é o acolhimento desse pleito há no recurso diversas decisões favoráveis nesse sentido e o nosso pleito seria nesse sentido com relação ao protesto interruptivo o meu pleito é que ele seja aplicado com relação às horas extras uma vez que o sindicato propôs ação de protesto e ele prorrogou o período do pedido das horas extras não só dos últimos cinco anos mas a partir de 2011 esse pedido das horas extras então o nosso pleito é que seja aplicado ao caso esse protesto interruptivo com relação às horas extras pleiteadas também então seria a nossa ostentação seria só nesse sentido nesses dois pleitos excelência pois não doutor José Eduardo doutora Elisa pretende sustentar doutora está sem som doutora precisa ligar o microfone pois não desculpe enquanto o meu colega falava pois não me inserei muito breve aqui na sustentação ia ter aqui dois pontos um é a questão da prescrição total alegada em recurso em relação à gratificação especial que até o meu colega mencionou essa verba ela foi paga por mera liberalidade alguns empregados do banco mas essa verba deixou de ser paga em 2012 né então o nosso recurso alega essa prescrição total do direito de ação em relação a essa verba outro ponto também que eu vou ser muito rápida é em relação ao enquadramento da autora no artigo 224 parágrafo segundo da CLT há diversas provas nos autos atinentes ao exercício efetivo das funções enquadradas no artigo 62 da CLT porém a sentença de origem entendeu que a autora tinha confiança apenas intermediária no entanto a prova dos autos demonstra o contrário a autora era gerente de marketing sendo auto executiva no banco ela por exemplo tinha uma equipe para gerir a qual ela dava feedbacks controlava cartões de ponto faltas atrasos saídas ela é quem dava promoções à equipe dava os feedbacks à equipe ela podia admitir demitir empregados ela era responsável pela fixação de metas do setor que era quem fazia a gestão e a alocação do orçamento do setor ela foi inclusive responsável por um projeto conhecido que foi o projeto Farol Santander ela participava dos comitês reportando os resultados à alta diretoria do banco enfim o cargo de gestão de alta fidúcia restou efetivamente comprovado nesses autos razão pela qual o banco recorrente pretende seja reconhecido aqui o enquadramento da autora no inciso segundo do artigo meia dois da CLT é isso que requer o banco reclamado obrigada boa tarde pois não doutora Elisa juiz Eliane então aos fundamentos do voto nesses tópicos que foram sustentados pelos patronos pois não senhora presidente então iniciando em relação à prescrição total arguida então pela adulta patrona da reclamada que acredito que também seja prejudicial em relação às demais questões então começo por este ponto entendo que não houve não tem que se falar em aplicação do 294 do TST porque o ato único do empregador é aquele que não se protrai no tempo sendo uma lesão única que não se repercute mês a mês de conteúdo jurídico neutro em termos de prejuízo imediato ao empregado em que pese as alegações da recorrente ainda que tenha acessado o pagamento da gratificação especial em 2012 não há como reputar neutro referido o ato por isso afastei a questão da prescrição total em relação esse ponto aqui o próximo ponto acho que não foi abordado eu vou abordar os pontos senhora presidente se depois faltou algum por gentileza os advogados me lembrem porque não foram todos colocados aqui eu só estou me atendo ao que foi colocado na tribuna ausência de conexão o doutor comentou na não esse não o doutor falou da outra questão bom em relação ao cargo de confiança em relação ao cargo de confiança a sentença ela entendeu enquadrar reclamante no artigo 224 parágrafo 2 do CLT e fixou a jornada de acordo com a inicial e a prova oral produzida houve prova a prova feita em audiência a prova produzida ouvida testemunha convidada pela reclamante e a testemunha também trazida pela reclamada a qual eu coloco aqui todas as questões no voto dão a conclusão de que de fato deveria deve ser mantida quanto ao enquadramento da reclamante na função de confiança o conjunto probatório demonstra que havia sim uma fiducia especial e diferentemente do que pretende a reclamante suas atividades não podem ser tidas como meramente burocráticas envolvendo a tomada de decisões e o gerenciamento de equipe então mais me atendo mais ao colocado então pela pela tribuna em relação à reclamada o fato é que não dá não se pode considerá-la a enquadrar na exceção do artigo 622 da CLT porque a reclamante estava subordinada a uma superintendente a quem cabia a palavra final sobre contratações admissões e dispensas por isso mantive a sentença no tocante apenas ao enquadramento no 224 em relação ao protesto interromptivo colocado pelo doutor em controvérsio sim que o sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários propôs em 5 de maio de 2016 uma ação de protesto interromptivo da prescrição perante a 28ª vara do trabalho de São Paulo com o objetivo de interromper o lapso prescricional para a propositura de ações individuais que discutiam o pagamento de horas extras além da sexta diária indevidamente enquadrados na jornada 224 parágrafo segundo da CLT então indevidamente enquadrados nesses termos o referido protesto interromptivo se aplicaria reclamante uma vez que pleiteou na inicial horas extras sobre o argumento de que não estava enquadrada na exceção do 224 não exercendo funções de fidúcia especial contudo considerando-se que foi reconhecido o enquadramento da reclamante perante o artigo 224 parágrafo segundo da CLT resta prejudicado o apelo nada a deferir portanto em relação a gratificação especial em depoimento pessoal a autora afirmou que soube da política de gratificação especial por comentários de colegas do banco que nunca viu informativo escrito a respeito da gratificação especial que nada no banco é feito de modo informal tem regras específicas a testemunha convidada pela reclamante narrou que não recebeu a gratificação por ocasião de seu desligamento e que já ouviu falar da existência de gratificação especial que salvo engano seria o equivalente ao último salário recebido acrescido de 20% vezes o número de anos trabalhados isso tudo ficou no processo conexo ao presente que é o 1800 coloco também o número do ID e do processo nos autos a instrução feita no processo conexo pois bem não restou demonstrado que a parcela pugnada consistiu em promessa de pagamento e tão pouco que existisse norma interna na empresa prevendo seu pagamento nesses termos entendo tratar-se de uma parcela paga por mera liberalidade a alguns empregados elegíveis sem que a situação caracterize uma discriminação ilícita em face da trabalhadora por isso mantive a sentença também neste ponto acredito que foram esses os pontos doutores eu abrangi todos não que os doutores colocaram na tribuna então seriam esses senhora presidente mantenho a proposta inicialmente colocada pois não juiz Aliane pelas minhas anotações também foram estes os pontos sustentados da tribuna então senhora secretária a proclamação aliás eu tenho que antes de mais nada esquecido juiz o Hildner que é revisor como vota senhora presidente eu tenho uma pontual divergência eu entendo que a PLR de 2019 é indevida nos termos da convenção coletiva de trabalho no mais eu acompanho integralmente o voto condutor e o juiz Paulo como terceiro eu também divirjo em parte senhora presidente apenas mantendo a periculosidade e mantenho a decisão de origem também com relação a justiça gratuita e a isenção do autor o pagamento dos honorários advocatícios comerciais e periciais desembargador Paulo só pedindo uma licença só para esclarecimento esse processo foi retirado de pauta exatamente pelas divergências apresentadas e eu colhi a periculosidade então acredito que seja só em relação a divergência quanto ao resto a senhora tem razão senhora doutora Liane é isso mesmo eu arrumei em relação a divergências apenas quanto a isenção do pagamento dos honorários advocatícios e sucumenciais pela questão da justiça gratuita com razão então o juízo e o dinheiro divergem quanto a PLR de 2019 que é indevida e o desembargador Paulo diverge do voto da relatora ainda em relação à concessão da justiça gratuita né então senhora secretária proclamação sem som senhora secretária voltei voltei acorda os magistrados da terceira turma em conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes e no mérito por maioria de votos vem sido o excelentíssimo desembargador Paulo Eduardo Vieira de Oliveira quanto aos honorários advocatícios e periciais dar parcial provimento ao recurso da reclamada doutor Wildner a divergência do senhor é no recurso da reclamada também não é? desculpe eu acho que sim é no recurso da reclamada então por maioria de pois não eu acho que é no da reclamante porque é pra conceder a PLR né foi deferido a PLR pra na análise do recurso da reclamante é no recurso da reclamante é como a terceira condenação pagamento de sete dozeavos de PLR proporcional desde 2019 então eu fico com relação ao recurso da reclamante acordos magistrados da terceira turma em conhecer os recursos ordinários interpostos e no mérito por maioria de votos vem sido excelentíssimo desembargador Paulo Eduardo Vieira de Oliveira que defere os honorários sucumbenciais e periciais ao reclamante dar provimento parcial ao apelo da reclamada e por maioria de votos vem sido excelentíssimo juiz Wildner Isipanquere com relação que defere a PLR relativa ao ano de 2019 dar provimento parcial ao apelo da reclamante pois não juiz Wildner indefere né o APLR então indefere isso então doutores correto 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 logo doutores obrigada excelência não temos mais adiados vamos as prioridades agora prioridade sala 5.1 relatora desembargadora Rosana revisor juiz Wildner terceiro votante desembargador Paulo ordem geral 370 ordem na sala 3 número dos autos 10082122 doutora Ana Amélia Mascarenhas por Mondelez Brasil 5.1 né eu me perdi 5.1 sala 5.1 ordem geral 370 ordem na sala 3 número dos autos 100821 370 boa tarde doutora Ana Amélia tudo bem boa tarde excelência tudo bem obrigada então tá bom doutora aqui a senhora está pela pela empresa Mondelez pela Mondelez né desembargadora Rosana tem condição de adiantar a proposta de voto pois não senhora presidente eu tô conhecendo os recursos de ter postos negando o provimento ao apelo do reclamante dando o provimento parcial ao apelo da reclamada para reduzir o percentual dos honorários advocatistas devidos para 5% sobre o proveito econômico obtido pelo reclamante no mais tendo sido definido os benefícios da justiça gratuita ao reclamante e entra a decisão profita pelo STF no julgamento ADI 5766 reforma julgado nesse particular de ofício para afastar condenação a pagamento de honorários ao advocatismo a favor da ré esse encaminhamento senhor presidente pois não desembargadora Rosana doutora Ana Amélia pretende sustentar doutora tendo um acompanhamento não então vamos ouvir aqui o revisor é o juiz Wildner vamos ouvir o juiz Wildner acompanho senhora presidente então dispensa né doutora vamos ouvir o desembargador Paulo acompanhar senhora presidente senhora secretária proclamação acorda aos magistrados da terceira turma em conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes e no mérito por unanimidade de votos negar provimento ao apelo do reclamante e por igual votação dar parcial provimento ao apelo da reclamada pois não doutora Ana Amélia tem mais processo hoje? não excelência quero desejar uma boa tarde a todos e todas obrigado igualmente para a doutora até uma próxima até obrigada obrigada seguinte senhora secretária mais uma prioridade na mesma sala 5.1 ordem geral 372 ordem na sala 5 número dos autos 100 13 19 55 doutora Raquel por banco do Brasil 372 372 372 certo boa tarde doutora Raquel boa tarde tudo bem com a doutora tudo bem desembargadora Rosana tem condição de adiantar a proposta de voto pois não senhora presidente eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante estou negando de provimento pois não doutora Raquel tendo em vista a proposta só ela está pelo banco né isso a divergência então podemos ouvir o juiz Wildner primeiro doutora podemos ouvir para ver se há divergência juiz Wildner acompanho senhora presidente então dispensa a sustentação doutora sim dispensa e desembargador Paulo também acompanho senhora presidente então senhora secretária proclamação acorda os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e no mérito por unanimidade de votos negar provimento pois não doutora Raquel tem mais processo não obrigada então uma boa tarde para a doutora até a próxima até a próxima seguinte senhora secretária teremos mais um uma prioridade na sala 01 mas o advogado a advogada não não compareceu ainda né então vamos vamos aguardar voltamos à pauta normal então né certo e tem uma outra prioridade que é uma gestante mas é um segredo de justiça e ela manteve vai ficar para o final então pois não então este fica para o final né certo sala 04 relatora desembargadora Mércia revisora desembargadora Jussirema terceiro votante desembargadora Rosana ordem geral 351 ordem na sala 1 número dos autos 1065985 doutor André Gregório por Leila Alves Boa tarde doutor André Boa tarde excelência tudo bem tudo doutor e com doutor graças a Deus excelência então tá bom desculpe só para confirmar é via varejo e Leila é isso? isso mesmo obrigado desculpe pois não doutor a proposta que é pelo conhecimento dos recursos ordinários interpostos pelas partes a exceção da matéria refeição comercial no recurso da reclamada e no mérito por dar parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante para excluir a condenação em multa por litigância de má-fé aplicada à testemunha afastar a limitação da condenação aos valores estimativos informados na petição inicial determinar que os valores devidos a título de FGTS e multa de 40% sejam apurados nos próprios autos e liberados diretamente à reclamante determinar que em liquidação para os meses em que não houve a apresentação dos cartões de ponto ou que houve anotação de treinamento o cálculo do adicional de horas extras sobre o labor prestado além das sétima hora e vinte minutos diária ou quadragésima quarta semanal bem como dos feriados laborados deverá observar a média da quantidade das horas extras apuradas no período para o qual foram apresentados os mencionados documentos determinar a observância da decisão do STF nas ADIs 58 e 59 com efeito vinculante quer seja aplicação do IPCAE no período pré-judicial e a partir do ajuizamento da ação a taxa selic e determinar que seja observada a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios a cargo da autora ressalvando-se eventual entendimento divergente na decisão da DI 5766 em trâmite perante o egrégio STF e dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada para excluir da condenação o pagamento das diferenças de comissões pelo cancelamento de vendas e reflexos tudo nos termos da fundamentação supra essa é a minha proposta doutor André o senhor pretende sustentar pretendo sim excelência pois não doutor excelentíssima senhora desembargadora Mércia Tomazin presidente dessa igreja terceira turma ilustre relatora do presente feito na pessoa de quem cumprimenta as demais votantes a revisora doutora jurissema e a terceira votante doutora Rosana boa tarde a indústria representante do ministério público demais colegas serventuários tão atenciosos e demais presentes na sala excelentíssima desembargadora Mércia com todo respeito a proposta de voto eu faria uma sustentação em alguns pontos bem objetivos e pontuais e rogaria pela reconsideração da decisão o que não fosse seguida pelos demais votantes um primeiro ponto eu vi que vossa excelência afastou a condenação em má fé mas não falou sobre a consideração ou não dos depoimentos da testemunha ouvida a roubo da reclamante chamo atenção para que esse próprio depoimento foram duas audiências realizadas junto a nona vara do trabalho de São Paulo doutora Tatiana Bortura foi a juíza condutora do feito e ela considerou essas declarações para fins de prova emprestada em um dos processos e nesse ela declarou inidôneas declarações então ficou uma situação meio assim num feito ela considera em outro não e no momento algum não houve declaração de isenção de ânimo desconsideração ou mesmo declaração de suspeição da testemunha então a gente rogaria para que fosse considerado pequenas divergências em declarações elas são comuns esses processos da via vareja eles são reiteradamente levados a esse egrégio tribunal tanto em São Paulo como aqui em Minas no Rio a gente advoga em vários outros estados e essa situação ela é evidenciada cotidianamente a gente sabe que cada feito é um feito mas a realidade é que os espelhos na reclamada eles não trazem a real jornada desempenhada pelos funcionários lá não se conseguindo a todo aquele horário à disposição do empregador existem determinações de gerente de coordenadores administrativos para que as marcações sejam canalizadas então nesse sentido a gente entende que esse ponto ele não deveria prevalecer até ver que vossa excelência nos dizem que não há apresentação do cartão e em dias a nossa impugnação ela é bem detalhada a gente faz diversas amostragens é esses dias que não tem as usuais quatro marcações dia de treinamento em que via de regra a empresa confessa que há o controle mas quando lança no ponto ela não não traz esses horários ela só traz a rubrica treinamento então assim nesse tempo principalmente no período em que não há juntada dos cartões com todo respeito a proposta de voto entendemos que deveria ser aplicado o enunciado da súmula do TST 338 e ainda assim a gente tem rubricas de abono autorizado onde não há nenhuma jornada registrada e eles também não sabem então assim os pontos eles são muito incoerentes três marcações e aí para fim de contabilização de jornada a regra lá e sempre via de declaração em diversos processos é que o banco sempre se torna negativo na virada do mês que as horas não são registradas até porque esse controle nós fazemos amostrar às vezes que temos dias em que há uma jornada a jornada usual da empresa em contato atual é de 7 horas e 20 então nós temos jornada de 7h30 7h40 e não há nenhum minuto que seja considerado para fim de banco como extra então essas diversas situações elas são cotidianamente apontadas e aqui nesse processo em espécie a gente rogaria para que fosse consideradas as declarações da testemunha e considerado o horário ali declarado tem uma outra questão aqui excelência que até também insere de preliminar que foi uma questão de intempestividade da defesa até não foi abordado na proposta de voto mas provavelmente o bosta excelente deve ter analisado mas o que chama atenção é que há uma notificação há um procedimento da justiça do trabalho a empresa é notificada a procuradora que está com subestabelecimento e subestabelece nos autos ela comparece aos autos se identifica e aí a ilustre magistrada só considera a contagem do prazo quando a empresa junta documentos de representação com todo respeito ao entendimento da juíza a gente acha que não porque existe ainda que seja na justiça do trabalho e que a legislação processual seja aplicada de forma subsidiária existe uma notificação houve um prazo de consideração porque ela é feita pelos Correios e o início da contagem no feito e aí nesse sentido a empresa vem depois a gente faz as amostragens de que vários procuradores da empresa não só um mas chama atenção a própria procuradora Maria Helena que subestabelece outros para atuarem no feito ela comparece aos autos após a prolação do despacho portanto se inteira da situação e aí aguarda e tanto que a própria empresa não alega que o início de contagem do prazo é só do seu comparecimento da juntada de documento de representação como bem entendeu por decidir a juíza de piso então com todo respeito a gente acha aqui que tinha que ser declarado desconsiderada a defesa e os documentos apontados por extemporâneos é uma situação que é um pouco tormentosa na justiça até inclusive no TRT1 no Rio a gente tem várias dificuldades mas é uma situação nova é uma realidade nova da justiça trabalha a intimação da parte para apresentar defesa e sobre as penas da lei então eu entendo se há uma determinação judicial nesse sentido ela tem que ser observada tem que ser respeitada a determinação judicial ela tem que se fazer valer ela não é letra morta não tem que se falar que foi criado um procedimento na pandemia e que ele não deve ser respeitado então com todo respeito se era para a juíza entender que não haveria uma contagem de prazo que ela então não notificasse com todo respeito a decisão que ela e chama atenção a procuradora não é terceiro que tem acesso é a própria procuradora que se identifica como representante da empresa e que tem mais de um subestabelecimento e procuração para ela nos autos então com todo respeito a gente entende que essa defesa ela deveria ser ter sido desconsiderada também então eu rogaria que essa questão ela fosse revisitada para no melhor análise para não se tornar letra morta de repente as intimações emitidas pela justiça de primeira instância com relação as diferenças de comissão a juíza de piso havia apenas definido as diferenças de vendas canceladas que vossa excelência está propondo retirar nesses processos excelência a gente tem chamada atenção inclusive aqui da tribuna o nosso escritório é especializado nesse tipo de ação qual que é a sistemática a empresa via varejo ela opta por uma por uma forma de pagamento que é complexa e falta transparência e aí a partir do momento que ela só traz aos autos um relatório produzido unilateralmente que em momento algum tenha chancelas de seus empregados a gente o empugna inclusive a gente requereu nesse processo um incidente para que fosse intimada a empresa a trazer os documentos ou mesmo que fosse analisados aqueles estratos e a juíza também ouve por bem afastar o que a gente quer aqui é que ainda que considerado o extrato unilateralmente produzido que a empresa fizesse para mostrar a gente sabe que às vezes são contratos longos que até não é tão longo mas muitas das vezes a empresa tem muitos contratos longevos e esses vendedores a gente sabe fazem uma imensidade de vendas no mês é humanamente impossível ele por si só lembrar de todos e trazer todos então falta transparência a empresa não fornece copo de documento então o que a gente defende tem sido muito exitoso tanto aqui em Minas até em São Paulo em algumas ocasiões é que a empresa já que ela opta por uma forma de pagamento tão complexa e que ela quer trazer um relatório unilateral que em momento algum é mostrado ao reclamante ele não volta a dizer ele não tem chancela eles facultam acesso ao sistema para se ter acesso a um montante geral de vendas seja diário seja mensal então ele não consegue ele não tem um relatório detalhado dia a dia mês a mês cliente a cliente se a venda é a vista se a venda é a paz ele não tem isso qual que é a comissão que ele vai receber qual que é o motivo do cancelamento e do estorno da comissão então a gente rogaria e tem pedido em vários processos mesmo que o juízo não determine a apresentação de todos os documentos que às vezes pode inviabilizar a gente sabe que esse processo já tem 4, 5, 3 mil páginas mas que fizesse pelo menos para mostrar e a empresa não traz faz dois meses faz um mês aqui de 2019 um de 2020 pelo menos demonstra traz aquela documentação que calciona o preenchimento desse relatório a gente pede para que apresente por quê? porque na nossa impugnação a gente traz diversas amostragens a gente tem dia que no relatório está constando que ele está de folga ele tem venda no ponto está constando que ele tem folga ele tem venda no relatório a gente faz uma amostrage porque a empresa ela traz nesses relatórios só as chaves de acesso a nota fiscal na receita e a empresa incontroversamente ela só paga sobre o valor de nota e aí quando a gente consulta essa chave e aqui eu deixo bem claro que não é nenhum não é questão de crime fiscal não é porque ela informa a chave da nota eu vou lá e consulto uma geladeira de 5.300 por exemplo quando esse valor é transpassado para o relatório ele vem com 5.100 5.200 e aí a gente faz essas diversas amostragens nesse sentido e ainda assim eu chamaria atenção que nesses processos e principalmente aqui em Minas inclusive a gente já tem tese prevalecente do Egrédito Tribunal Regional da Terceira Região e é a linha do que o TST tem entendido temos diversas decisões recentes de final de 2021 de próprio 2021 de que se a empresa não pactua com um empregado que não vai pagar sobre o valor financiado sobre o valor à vista que vai excluir de suas comissões aquelas vendas canceladas ela tem que arcar e a gente sabe que a realidade da empresa mudou mas nesse caso específico a CTPS da autora acostada a cópia da CTPS acostada nas folhas dos autos doutor o tempo do senhor resta um minuto só só vou finalizar isso nesse particular é que a carteira ela traz uma previsão expressa de que receberá comissões sobre vendas concluídas no mesmo tempo que está no contrato esse contrato não tem nenhum tipo de exclusão hoje a gente sabe que a empresa mudou e na linha do que o TST fala se a empresa prevê ao empregado e acorda com ele que você só vai receber sobre o valor à vista do produto tudo bem se não tem que pagar sobre o parcelado que é ele que faz todo esse trabalho e por fim excelência só por não me alugar mas já me encerrando eu vi que vossa excelência determinou a suspensão do pagamento dos honorários com todo respeito e nos termos do que decidiu o STF esse artigo foi declarado inconstitucional e aí então eu acho que tem que ser declarada a isenção dos honorários com todo respeito a proposta agradeço sei que esses processos eles são muitos pontos então às vezes a gente vai se alongar um pouquinho aqui peço até desculpa mas agradeço a atenção pois não doutor André doutor em relação aos pontos que o senhor levantou em relação ao depoimento da testemunha né a sentença de origem ela ela desconsiderou diante do depoimento da testemunha e das demais provas existentes nos autos que o depoimento da testemunha não tinha sido um testemunho idôneo e considerou portanto idôneo e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé eu entendi que razão assiste em parte a reclamante porque da análise da prova oral verifica-se que de fato houve contradições entre o depoimento pessoal da reclamante e de sua testemunha bem como dos fatos alegados na inicial estando correto o juízo de origem ao reputá-lo como inválido em sua integralidade por outro lado a litigância de má-fé para ser configurada exige que a conduta da testemunha esteja tipificada numa das hipóteses previstas no artigo 793 da CLT entretanto não entendi pela existência da intencionalidade na alteração da verdade dos fatos motivo pelo qual a minha proposta é pela exclusão da multa por litigância de má-fé quanto a defesa intempestiva e a aplicação da revelia à reclamada a reclamada apresentou a contestação e juntou documentos em 29 de julho de 2020 sendo que a audiência foi realizada em 2 de março de 2001 e o juízo de origem assim decidiu abro aspas da revelia e confissão em cumprimento ao ato 11 de 2020 e ato GP 8 de 2020 e portaria CR 6 2020 a fim de imprimir ao feito e preservar a duração razoável do processo foi adotado o procedimento previsto no artigo 335 do CPC nos termos preconizados pelo artigo 6º caput do ato 11 de 2020 da Corregidoria Geral do Trabalho com efeito fecho aspas com efeito considerando que a ré apenas teve ciência inequívoca da presente demanda em 13 de julho de 2020 quando o primeiro se manifestou nos autos apresentando contestação aos 29 do 7 de 2020 em observância ao prazo de 15 dias úteis concedido não há que se falar em confissão ficta então esta foi a decisão de origem com efeito os efeitos nefastos da pandemia covid-19 e os princípios constitucionais esculpidos no inciso 5º artigo artigo 48 da constituição referentes à eficiência e à celeridade processual não podem aniquilar e se sobrepor ao direito constitucional da ampla defesa maiormente considerando que o artigo 847 da CLT assegura que a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até audiência assim a exigência de apresentação de contestação pela reclamada no prazo definido pelo juiz sob pena de se aplicar a revelia ainda que amparada em norma regulamentária editada pela corregidoria deste egrésio tribunal implicou em desrespeito a expressa previsão de lei uma vez que a regra ritualística no processo do trabalho é a apresentação da defesa até audiência nos termos do artigo 847 da CLT o que foi observado pela reclamada das diferenças de comissões que foi o último salvo equívoco último item sustentado da tribuna a reclamante recorre com indeferimento das diferenças de comissões alegando que o suposto relatório de venda juntado pela reclamada foi unilateralmente produzido sendo que sem as notas fiscais e o pedido de venda não é possível saber se a comissão ali paga está correta a reclamada custou aos autos a ficha financeira folha 614 folha 617 e os relatórios de vendas realizadas pela autora as folhas 1.213 1.297 e 1.304 1.529 que indicam os valores das vendas o percentual das comissões e os valores pagos ainda o extrato de consulta de folhas 1.299 1.303 indica que a autora tinha acesso aos extratos de vendas de mercadorias e serviços realizados ou seja a documentação não era de posse exclusiva da reclamada e deveria ter sido apresentada pela própria reclamante por se tratar de fato constitutivo do direito postulado o que não ocorreu além disso a testemunha ouvida pela reclamada afirmou que abre o ápice os vendedores têm acesso às vendas e serviços inclusive com o valor dos estornos e das comissões a serem recebidas que com a matrícula e senha é possível acessar o documento nunca percebeu inconsistências nas comissões recebidas que trabalhou na mesma loja que a reclamante de junho de 2019 até a saída da autora em 2020 a recorrente a despeito de suas alegações não trouxe aos autos um único elemento que confirmasse a tese de que os relatórios das vendas realizadas foram manipulados e diante dos pagamentos indicados na ficha financeira não apontou diferenças a seu favor dessa forma eu mantenho a improcedência do pedido eu acho que foram estes os pontos sustentados da tribuna não é doutor excelência a senhora deu um tratamento de maneira geral as diferentes comissões mas a gente fala também do não recebimento pelas vendas parceladas e pelos próprios cancelamentos pela existência de não previsão contratual e a questão dos honorários nos termos da decisão em relação aos estornos isso estaria no recurso da reclamada então em relação aos estornos ao revés do comando sentencial entendo que razão assiste a reclamada uma vez que as vendas canceladas não foram aperfeiçoadas e portanto não são capazes de justificar o recebimento de comissões sobre elas nesse sentido o artigo 466 da CLT preconiza abro aspas o pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se refere ou seja fecho aspas ou seja a comissão é devida em função da finalização do negócio ademais era incumbência da reclamante provar que os cancelamentos de vendas efetuadas ocorreram fora das possibilidades previstas em lei valendo frisar que a lei 3.207 de 57 prevê a possibilidade de estorno em caso de verificada a insolvência do comprador bônus do qual não se desvencilhou haja vista que conforme foi decidido no tópico anterior o depoimento da única testemunha ouvida pela autora foi frágil diante das contradições constatadas motivo pelo qual foi desconsiderado como elemento de prova nesses autos em relação doutor aos honorários sucumbenciais entendo que a decisão do STF o que ele determina é a suspensão da exigibilidade dos honorários nos termos daquilo que foi o pedido da Procuradoria Geral da República então a inconstitucionalidade seria só da expressão desde que não tenha obtido em juízo ainda que em outro processo créditos capazes de suportar a despesa entendo que houve apenas a atribuição de condição suspensiva da exigibilidade então eu mantenho o entendimento já só pela suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios no prazo de dois anos desembargadora Rosana como vota eu acho não é senhora presidente é a terceira desembargadora de Sirema é a terceira eu acompanho na íntegra senhora presidente e a desembargadora Rosana que é a terceira estou acompanhando integralmente senhora presidente então senhora secretária proclamação acordam os magistrados da terceira turma em conhecer dos recursos interpostos pelas partes à exceção da matéria refeição comercial do recurso da reclamada e no mérito por unanimidade de votos dar parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamante e por igual votação dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada pois não doutor andré tem mais processo hoje não tem não excelência vou pedir licença para me retirar desejando um bom trabalho e um bom término de sessão para todos pois não doutor uma boa tarde para o senhor também igualmente dá licença nesta sala não temos mais processos senhora presidente pois não então próxima sala sala 4.1 relatora desembargadora mércia revisora desembargadora jussirema terceiro votante juiz aliane ordem geral 353 um momentinho Um momentinho, deixa eu... Alguém que está com... Acho que é do doutor Esaú. Ordem geral, 353, ordem na sala 1, número dos autos. 97226, doutor Bruno de Leão, por Tenda Negócios. 383, 353 e ordem na sala é 1. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde, excelência. Tudo bem, doutor? Boa tarde, excelência, tudo bem? Então, tá bom. Doutor, aqui a recorrente, a agravante aqui é a Tenda e a minha proposta é pelo conhecimento do agravo de petição e no mérito por negar-lhe provimento. Só pretendo sustentar, doutor? Sim, excelência. Pois não, a palavra é do senhor, então, doutor. Obrigado, senhor ministro. Igreja Turma falou para a Tenda Agravante a matéria do agravo decorrente de um acordo em que, nesse acordo, foram discriminadas verbas de natureza salarial indenizatória e, no recolhimento previdenciário, a agravante fez o recolhimento pelo código 29... Nossa, agora me fugiu o número do código, é o 09. 29, 0... Nossa, agora me fugiu, excelência. Estou com o nome da gente aqui. Isso, que é o código de recolhimento único, tanto pela parte da cota do empregador, quanto da cota do empregado. E o juiz de primeiro grau acho que deveria ter feito um recolhimento com outro código, um código que não, pelo nosso entendimento, que não tem a ver com a cota parte do autor. Então, por esse motivo, entende que cumpriu a obrigação a agravante do recolhimento, do recolhimento integral, com o código 29, 09, e que foi recolhido de forma integral. Então, portanto, não há o que se recolher, mais ou diferença de recolhimento, em especial pelo código que pretendia os juízos de primeiro grau, que é o 708, salvo engano. Então, excelência, por esse motivo, eu requer que seja procedente às razões de agravo para que seja julgada a extinta execução, uma vez que foi comprovado o acordo cumprido e comprovado a integralidade do depósito pelo código que entende correto. É o que se requer, excelência. Obrigado. Pois não, doutor Bruno. Doutor Bruno, em que pese a reclamada tenha recolhido tanto o valor da cota-parte do empregado como do empregador, o recolhimento foi feito em guia única. E eu vou me limitar à emenda do acordo, da minha proposta de voto, que sintetiza toda a fundamentação. Eu digo assim, recolhimentos previdenciários, cota-parte empregado e cota-parte empregador, pagamento em guia única. O recolhimento previdenciário, efetuado na guia GPS, sob código de pagamento 2909, e com o CNPJ da empresa como identificador, beneficia apenas a própria empresa empregadora, pois o valor total foi quitado em seu nome, não servindo para comprovação das contribuições previdenciárias a cargo do exequente, as quais, nos termos do anexo único do ato declaratório executivo CODAC 46-2013, hão de ser recolhidas mediante código 11708, acompanhado do identificador relativo ao número do NIT, PIS, PASEP do trabalhador, Neste aspecto, impróprio o recolhimento da parcela previdenciária de ambas as partes em guia única, sob código 2909, porquanto a cota-parte previdenciária do empregado, ainda que tenha sido recolhido naquela guia, não reverte ao trabalhador. Então, nestes termos, eu estou mantendo integralmente a sentença de origem, entendendo que realmente os recolhimentos deveriam ter sido feitos em guias diversas, para o empregador e para o empregado. Aqui, a revisora é a desembargadora Juscirema, como vota a desembargadora Juscirema? Eu acompanho, senhora presidente. E a desembargadora, aliás, a juíza Liane, que é a terceira aqui? Também acompanho. Então, a proclamação, senhora secretária? Acordo aos magistrados da terceira turma em conhecer do recurso, em conhecer do agravo de petição interposto pela executada e no mérito por unanimidade de votos, negar de provimento. Doutor Bruno, tem mais processo hoje? Hoje, nossa excelência, tem mais. Desejo a todos uma boa sessão. Uma boa tarde. Obrigada. Doutor, para o senhor também. Boa tarde, com licença. Seguinte, senhora secretária. Mesma sala, 4.1. Ordem geral, 354. Ordem na sala, 2. Número dos autos, 1.013, 24, 28. Uma dupla sustentação. Doutor Roberto Kastner, por Dente Al do Brasil. E doutor Fábio Luiz Assunção, por Rodrigo Maiara de Azevedo. Ordem geral, 354. Ordem na sala, 2. E o doutor Fábio está pelo reclamante, né? Pelo seu reclamante. Boa tarde, doutor Roberto. E boa tarde, doutor Fábio. Tudo bem com os doutores? Boa tarde, senhora secretária. Tudo ótimo. Tudo bem. Então, tá ótimo. Doutores, a proposta aqui... É pelo conhecimento dos recursos, pela rejeição das preliminares e no mérito por dar parcial provimento ao recurso da reclamada para, afastando o vínculo de emprego, julgar improcedentes os pedidos da inicial, restando prejudicada a análise dos demais tópicos do apelo, bem como o exame do recurso obreiro, nos termos da fundamentação. Honorários de sucumbência pelo reclamante de 5%, atribuindo-lhes a condição suspensiva de exigibilidade por dois anos após o trânsito em julgado da decisão, devendo o credor demonstrar que a condição que conferiu o benefício da justiça gratuita ao reclamante deixou de existir, nos termos da fundamentação da decisão do egrégio STF. Essa é a minha proposta, doutores. Aqui fala primeiro o reclamante, né, seu Rodrigo? Só pretende sustentar, doutor? Sim, excelência, tenho interesse, sim. Então, a palavra é do senhor, doutor, pelo tempo reglamentar. Inicialmente, boa tarde, nobres julgadores, representantes do Ministério Público, boa tarde, meu nome colega, doutor Roberto. Mais uma vez aqui, vamos dividir essa tribuna virtual. Sustento pelo reclamante, o senhor Rodrigo, um processo contra a prudência do Brasil, mais um processo da prudência do Brasil, e vou me ater somente ao ponto focal, que é a questão do vínculo imprecatício. Então, a sentença de origem reconheceu o vínculo imprecatício, e eu gostaria de trazer aqui alguns elementos que eu entendo do porquê que a sentença tem que ser mantida no particular. Então, a primeira questão é uma questão até mais ampla, porque acredito que esse processo, esses processos contra a prudência do Brasil, e toda a sessão de julgamento que eu tenho participado, acho que faz uns dois anos que sempre a prudência do Brasil frequenta essa justiça do trabalho, sempre com o mesmo tempo. que é a questão do vínculo imprecatício, ou se é válido ou não aquele contrato de franquia que eles fazem com os seus funcionários. E me atendo primeiramente nessa questão ampla, o que me causa estranheza, excelência, é a quantidade de processos que envolve sempre a mesma temática. A prudência do Brasil simplesmente terceiriza toda a sua parte comercial. Se pegarmos todos os funcionários, os vendedores, coordenadores e os gerentes, todos têm esse contrato de franquia. E eu tive uma experiência agora de abrir uma franquia. Junto com a minha esposa, eu sei que o que acontece nesses contratos de franquia não tem absolutamente nada a ver com o que acontece nesse caso da prudência. Porque quando você abre uma franquia, você paga, por exemplo, uma taxa de filiação, você recebe dinheiro do seu cliente e repassa para a franqueadora. E nesses casos da prudência, não. A prudência paga o valor mensal aos seus pseudos franqueados. E isso, a própria documentação trazida pela própria prudência demonstra isso. Os olerites de pôr as 245 e seguintes são olerites juntados pela própria reclamada em que ela demonstra que paga valor fixo mensal para o reclamante. Nunca vi uma situação em que, na verdade, quem tem que pagar é o franqueado para franqueador e não o contrário. Então, eu acredito que a própria documentação trazida pela prudência já demonstra a irregularidade desse contrato de franquia. Mas vamos esquecer essa questão do contrato de franquia, vamos até um outro ponto. Também entendo, Sérgio, que aqui também não é uma relação de corretor de seguro autônomo, que seria uma tese que foi agora aventada em um recurso, que, na verdade, a tese da contestação era sobre a relação de franquia, agora reclamada e nova no recurso sobre essa questão de autonomia como corretor de seguro. E eu entendo aqui, Sérgio, que nos autos mostra que o trabalho entre o reclamante e a reclamada havia, sim, subordinação jurídica. O que, por aí, também a gente já elimina essa questão do corretor de seguro autônomo para um reconhecimento divino. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer, Sérgio, são as notas fiscais. As notas fiscais, por as 38 e seguintes, são notas fiscais que o reclamante emitiu para a reclamada e são notas sequenciais. Ou seja, todo dia, 24 de cada mês, a reclamada pagava um valor. O reclamante, de repente, a comissões e salário fixo. Isso acontecia mensalmente em notas sequenciais. Ora, Excelência, se as notas durante dois anos, praticamente de vínculo, tornou notas sequenciais, demonstra o quê? Que o reclamante, durante esse período que trabalhou para a reclamada, trabalhou de forma exclusiva. Se ele fosse autônomo, ele não ia vender somente seguros da Prudential, ele ia vender seguros do Itaú, do Bradesco. Eu faço seguro, por exemplo, do meu carro e o meu corretor me dá opções. Ah, você pode fazer pela Bradesco, você pode fazer pela Porto Seguro. E, neste caso, não. O reclamante vendia exclusivamente, prudente e as próprias notas fiscais demonstram isso. Mas, é lógico, exclusividade não é requisito de vínculo. E aí, eu trago aqui, Excelência, a doutrina do saudoso professor Amaury Mascaro, que fala o seguinte, que a diferença entre o trabalho autônomo e subordinado, baseia-se na forma como o trabalho é prestado, cabemos observar se o trabalho possui ou não poder de direção da própria atividade. E eu gostaria de trazer aqui elementos que mostram que o reclamante não tinha poder sobre direção da sua atividade. Destaco aqui trechos do depoimento do senhor Flávio Miata. E quem que é esse Flávio Miata, testemunha? Foi o chefe do reclamante. Então, a própria testemunha, que foi chefe direto do reclamante, disse o seguinte, peço venia e abro aspas, que o reclamante era Life Planner e trabalhava na sua equipe. Que o Life Planner era obrigado a seguir o seu direcionamento. Que acompanhava os horários das visitas e normalmente falava com o Life Planner antes e depois para alinhar a sua atuação. que se o Life Planner não cumprisse os horários, poderia solicitar uma advertência à ré, chamada probation. Que o Life Planner não podia se fazer substituir. E que o salário fixo era inicialmente denominado TAP, que depois virou comissão incentiva. Que se a meta não fosse cumprida, o Life Planner poderia ser desligado. E que o Life Planner era obrigado a comparecer nas reuniões, nas agências. Fecho aspas. E esses são trechos do deprimimento da testemunha Flávio Miata, chefe direto do reclamante. Se o próprio chefe do reclamante falou que acompanhava as atividades do reclamante e que ele poderia ser, inclusive, punido se caso não cumprisse as normas da empresa, entendo que esse depoimento já é o suficiente para demonstrar a subordinação jurídica. Mas eu gostaria também aqui de trazer trechos do depoimento da testemunha da reclamada, que é lógico, a gente tem que observar com algumas sessalvas, porque é uma testemunha que não trabalhou diretamente com o reclamante, peço venha, para ler trechos da testemunha Joel Ribeiro, testemunha da reclamada. Abro aspas para a testemunha da reclamada. Que não trabalhou com o reclamante. Que neste momento se recorda que o probation era quando o franqueado não cumpria alguma regra de compliance. E poderia ser punido até com o destrato. Que provavelmente cada MFB faz a sua gestão da sua equipe. Que não sabe sobre a gestão do FMB do reclamante. Eu vou só fazer uma pausa aqui, porque olha bem o que a testemunha da reclamada falou. Que não sabe sobre a gestão do FMB do reclamante. Ou seja, a própria testemunha da reclamada não sabe dizer como que era feita a gestão. Mas que o reclamante tinha sim um gestor. Continuo. Que na época do reclamante o life planner não podia determinar que outras pessoas se quisessem substituir pela sua corretora. Ou seja, o reclamante tinha que trabalhar de forma pessoal. Então, nós temos aqui duas testemunhas. Uma chefe direta do reclamante. Outra que não trabalhava diretamente com o reclamante. mas confirma que o reclamante sim tinha gestor. Falando que se há gestor e se o reclamante tinha que se reportar a alguém o trabalho do reclamante não pode ser autônomo. E por fim, excelentes. Encerrando a minha sustentação. Gostaria de mostrar aqui lógico que estou aqui virtualmente mas alguns documentos que demonstram também essa questão da subordinação jurídica e vínculo imprecatiço. Tem aqui o documento de folhas 50 do PDF. O que é esse documento de folhas 50 do PDF? É um relatório de agenda de visitas em que tem aqui, app Prudential timbre da Prudential em que o reclamante tinha que preencher um relatório de visitas aonde ele iria, horário que iria que dia que iria a essas visitas. O que demonstra não só a subordinação jurídica como inclusive o controle de jornada. Supondo que o reclamante fosse autônomo. Por que ele tinha que preencher isso aqui? O segundo documento é o cartão de visitas aqui do reclamante. Documentos de folhas 67 do PDF. Timbre da Prudential e endereço da Prudential com o nome do reclamante. Olha, o meu corretor de seguros que faz o meu carro, que trabalha com seguros aqui no escritório, ele tem o endereço do escritório dele. Ele é autônomo. Ele vem do seguro que ele quiser. No cartão de visitas dele não está o endereço de seguradoras. Está o endereço do escritório dele. A do reclamante, não. Está aqui, Alameda Santos, 1357, edifício lá, a sede da agência Apolo da Prudential. Excelência, não vou me alongar muito. Entendo aqui que nós temos tanto a prova oral quanto a prova documental demonstrando que havia sim a subordinação jurídica que o reclamante não era e nunca teve autonomia no exercício de suas atividades. Agradeço a atenção de vossas excelências. Espero que a sentença seja mantida no particular. Obrigado. Pois não, doutor. Doutor Roberto, pretendo sustentar, doutor? Sim, senhora presidente. Brevemente, apenas para rebater o que foi levantado da tribuna pelo meu colega. Pois não, doutor. Muito obrigado, senhora presidente. Antes de tudo, boa tarde a todos. É sempre um prazer retornar a essa turma. E até diante do que o meu colega disse da tribuna, a Prudential, ela não tem nenhuma vergonha de estar no nosso trabalho, de se fazer presente no nosso trabalho, defendendo os seus interesses e defendendo a sua marca, que hoje é e está entre as 20 melhores franquias para se investir no ano de 2022. Inclusive, foi reportagem da revista Exame no último dezembro de que a Prudential é uma das melhores franquias para se investir. Aliás, micro franquias para se investir no ano de 2022. Eu até não sei se, doutor Fábio, sua esposa adquiriram uma micro franquia ou não, mas eu acho que é importante a gente lembrar que é muito comum no mercado de franquias, por exemplo, não existir taxa inicial de franquia. Nós temos, inclusive, por exemplo, uma franquia que não é micro, uma franquia de porte razoavelmente, a Boticário não cobra taxa inicial de franquia. Nós temos micro franquias que possuem taxas iniciais de franquia muito simbólicas, por exemplo, a Rede Cumom, que, inclusive, tem aqui perto da minha casa uma de suas unidades franquiadas. Então, o mercado de franquias é um mercado muito dinâmico. Inclusive, essa semana está tendo a feira de franquias aqui em São Paulo. A Prudential está lá participando, obviamente, como associada da Associação Brasileira de Franquias, o que reforça, de fato, que a Prudential tem no Brasil um sistema de franquia consolidado e que oferece oportunidades para diversos empreendedores, como, aliás, o senhor Rodrigo Mairara foi e continua sendo um empreendedor. Porque eu queria destacar aqui, senhora presidente, que no depoimento pessoal do próprio Rodrigo Mairara, ele fala que, a partir de junho de 2019, ele passou a ser um parceiro comercial da MSK Invest. E a petição inicial, ela pretende o vínculo até julho de 2019. Ou seja, o caráter empresarial do senhor Rodrigo é tão claro, tão claro, que mesmo durante o período em que ele ainda possuía uma unidade corretora franqueada da Prudential, ele também já era parceiro comercial de uma empresa de Bitcoin, que, salvo o melhor juízo, é a mesma empresa que a sua testemunha, o senhor Flávio Miata, também participou por um determinado período. Em relação ao segundo argumento que o meu colega atribuiu em relação à terceirização da parte comercial, nós não podemos nos esquecer que há um conteúdo regulatório na atividade de corretagem de seguros que impede que uma seguradora realize a própria distribuição de seus produtos ao mercado por meio de empregados próprios. Ou seja, a distribuição de produtos de seguro no mercado deve ser feita por corretores de seguros autônomos ou por empresas corretoras de seguros. É uma norma, uma questão regulatória que serve para proteger a todos nós que somos consumidores de seguros. O quarto ponto e os últimos pontos que foram trazidos na sustentação do meu colega no que diz respeito à subordinação jurídica, é importante e aqui eu queria destacar que isso é fato incontroverso dos autos, inclusive o reclamante falou, a sua testemunha o Flávio Miata falou, a testemunha Joel Lasmar também falou, o primeiro ponto é que a assunção dos riscos do negócio, todos os riscos incorrentes à atividade por retagem de seguros correram única e exclusivamente por conta do próprio reclamante de sua empresa, ou seja, combustível, hospedagem, de deslocamentos, todos esses custos incorridos na atividade eram suportados pelo reclamante por sua empresa. Mais do que isso, a Prudential não coloca nenhuma limitação geográfica, eu queria até fazer uma confissão aqui que eu não conheço nenhum vendedor empregado que não possua limitação geográfica de atuação. A franquia da Prudential pode comercializar produtos de seguro em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar do mundo, basta que a pessoa tenha domicílio fiscal no Brasil, é uma questão regulatória, mas não há nenhuma limitação, não há nenhum recorte de áreas de atuação, de zonas de atuação, isso fica muito claro no depoimento do próprio Sr. Rodrigo Maihara quando ele fala que ele comercializou produtos de seguro no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, ou seja, os custos incorridos nesta criação deste mercado em Campo Grande correram única e exclusivamente pela empresa, pelo Sr. Rodrigo Maihara. Não só isso, a decisão de explorar este campo de atuação lá em Campo Grande foi uma decisão única e exclusiva do Sr. Rodrigo Maihara. A escolha dos clientes é uma escolha única e exclusiva, foi uma escolha única e exclusiva do Sr. Rodrigo Maihara e de sua empresa. Então, não há que se falar em subordinação jurídica quando o Sr. Rodrigo teve toda a liberdade, primeiro, para decidir quem serão os seus clientes e os clientes da sua corretora franqueada, segundo, para escolher qual é a sua área de atuação, sua zona de atuação, terceiro, para escolher que horário visitar estes clientes, depoimento do Sr. João Lasmar, fica muito claro de que quem decide o horário, quem decide o agendamento, quem decide quem visitar, quando visitar, é o próprio corretor franqueado, é a própria empresa corretora franqueada. em relação ao probation, a questão de ter uma regra de compliance, acredito que toda e qualquer franquia tenha regras de compliance no Brasil, o Dr. Fábio deve saber até porque assinou recentemente, contratou uma franquia recentemente, regras de compliance é uma questão que há em qualquer espécie de relação jurídica, que você mantenha com bem, você tem lá as regras de compliance que serão aplicadas naturalmente, não há nenhuma questão que possa, por conta de existir regras de compliance, indicar uma subordinação jurídica com o devido respeito. E, por fim, eu queria destacar, para finalizar, senhora presidente, um fato que eu acho que é bastante relevante até diante de um caso que já foi julgado por esta turma, onde houve a improcedência do pedido, onde houve o afastamento do vínculo de emprego, em que se, inclusive, a senhora presidente era a relatora, em que se destacou naquela decisão a questão de que a pessoa sabia que estava contratando uma franquia. E aqui, do depoimento do pessoal do reclamante, ainda que por vias tortas, ainda que ele não diga exatamente que ele sabia se tratar de uma franquia, pois ele informa que soube que seria franquia apenas quando retornou do Rio de Janeiro, ocorre que, quando ele recebeu o documento de Folhas 230, que é a COF, é a Circular de Oferta de Franquia, ele recebeu em dezembro de 2017, se eu não me engano, 230, o documento, está lá assinado, recebimento de circular de oferta de franquia, qualificação do candidato e franquiado, ele declara o seu depoimento, eu preenchi esse documento, eu assinei esse documento, ou seja, ele bota aqui que ele preenche em 20 de dezembro de 2017, ou seja, desde dezembro de 2017, o senhor Rodrigo Maiara sabia que estaria contratando uma franquia da Prudential, o que, inclusive, vai, em contrário do que ele declarou, em seu depoimento, que soube apenas em fevereiro de 2018, o que eu quero levantar aqui da tribuna é que a boa-fé nas relações jurídicas deve ser preservada, a livre manifestação de vontade, ela deve ser respeitada e observada, ou seja, lá em dezembro de 2017, o senhor Rodrigo Maiara, ele confessa isso, que ele recebeu a circular de oferta de franquia, preencheu a circular de oferta de franquia, assinou, e mediante este preenchimento de declaração, ele declarou que teria o interesse e a vontade de contratar uma franquia da Prudential. Não me parece incrível que passados três anos, ele resolva se entender como empregado. Então, rebatendo os pontos do meu nobre colega, com devido respeito, eu trago estes aspectos para que, de fato, requerer da tribuna a manutenção do voto condutor da excelente senhora presidente e desde já agradecendo sempre a atenção que é dispensada a todos os advogados por essa igreja turma. Muito obrigado. Pois não, doutores. Doutor, o reconhecimento, a questão do reconhecimento do vínculo de emprego é sempre um processo extremamente difícil que exige uma análise muito acurada da prova dos autos, tanto a prova documental quanto a prova oral, principalmente aqui na hipótese dos autos em que há vários documentos que foram trazidos aos autos, é uma matéria também a questão do corretor da franquia aqui da corretagem no caso da Prudential são várias reclamações que existem não só aqui no nosso tribunal como em vários outros tribunais e na hipótese dos autos eu realmente uso inclusive uma afirmação feita pelo doutor Fábio da tribuna que é a questão do do que foi dito pelo professor pelo sempre saudoso professor Amaury que o o que importa para o reconhecimento do vínculo empregatício é como ela se desenvolve no dia a dia é uma questão fática e na hipótese dos autos eu entendi que não ficou caracterizado essa subordinação mas que os serviços sempre foram prestados de forma autônoma que efetivamente existia uma situação em que o reclamante tinha conhecimento de que ele era um franqueado e assim ele desenvolveu suas atividades durante todo o período e eu já começo dizendo eu já inicio com as próprias declarações do reclamante dizendo que ele tinha realmente conhecimento de que ele estava fazendo um contrato de franquia ele diz que ele iniciou em janeiro de 2018 que ele foi captado pelo seu primeiro gerente o senhor Claudemir Azevedo pelo sistema através do 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 que que foi entrevistado pelo seu Claudemir depois fez outras entrevistas e que depois de aprovado ele ficou um final de semana no Rio de Janeiro para conhecer o negócio ou seja ele prestou né ele foi um longo processo e para ele teve conhecimento de como seria efetivado a sua a contratação que ele depois ele recebeu o treinamento que depois do treinamento ele recebeu um incentivo de 27 mil reais e já começou efetuar as vendas que abriu sua corretora depois que começaram as vendas que se interessou em vender para a ré pois era um novo mercado profissional para ele que foi exposto em relação a franquia apenas no Rio de Janeiro que recebeu a circular de oferta da franquia que assinou o contrato de franquia em fevereiro de 2018 entretanto disse que confirma que preencheu e assinou o documento de folhas 229 do pdf que não havia penalidade para desistência que o evento no Rio de Janeiro chamava programa de estudo de viabilidade de negócio que a taxa de franquia era descontada mensalmente da sua comissão ele disse ainda como já dito pelo advogado da reclamada que que fez vendas em Itu Sorocaba e em Campo Grande que viajou três vezes para Campo Grande para fazer vendas que atualmente é parceiro comercial da empresa MSK Invest que em 5 de junho de 2019 era cliente da empresa MSK e participou de uma apresentação de negócios da empresa o que se verifica do depoimento é que o reclamante pactuou livremente com a Ré as condições de prestação de serviço atuando com a autonomia e sendo responsável pela condução dos negócios ainda do depoimento da testemunha convidada pela Ré senhor Joel verifica-se que eu cito alguns trechos do depoimento desta testemunha que diz que o Life Planner não faz trabalho interno mas apenas visitas que as visitas são agendadas diretamente pelo Life Planner que não há necessidade de comparecimento na agência que na contratação é exposto que a admissão será por meio de um contrato de franquia que são expostas as informações sobre a franquia que o programa de estudo de viabilidade de negócio é um treinamento para aprender e vender os produtos da reclamada que o Life Planner pode desistir durante e mesmo após o programa que em caso de desistência não há necessidade de devolver os valores recebidos durante o treinamento que o franqueado abre arca com os custos de abertura e manutenção de empresa que não há reembolso para as despesas com o trabalho que o Life Planner poderia contratar estagiários ou assistentes que o Life Planner não tinha metas que não tinha horário certo para cumprir que o Master franqueado não fiscaliza os honorários de visitas o elemento autonomia restou evidenciado no conjunto do depoimento da testemunha Joel o Life Planner conduzia os trabalhos conforme melhor entendesse organizando sua agenda realizando as visitas e sem qualquer obrigatoriedade de comparecimento no ponto de apoio e poderia ainda desistir do negócio a qualquer momento sem qualquer prejuízo ou punição enquanto a testemunha obreira Flávio tenha prestado informações diversas de Joel notadamente quanto ao acompanhamento e direcionamento das visitas realizadas bem como no que tange a responsabilidade pelos custos da empresa do autor entendo que tal depoimento não é capaz de afastar as condições de trabalho noticiadas pela testemunha Joel especialmente considerando as declarações prestadas pelo próprio reclamante já indicativas da autonomia liberdade e responsabilidade na prestação de serviços até mesmo porque a testemunha Flávio foi clara em afirmar que o master franqueado abre aspas dava um direcionamento na busca de clientes fecho aspas circunstância que leva à conclusão de que havia uma certa hierarquia no ponto de apoio a que os franqueados compareciam atuando Flávio nesse aspecto na condição de um simples orientador que prestava auxílio ao reclamante e demais contratados em suas atividades o documento de folhas 230 corrobora as declarações da testemunha Joel acerca da circular de oferta de franquia tendo o autor assinado o contrato de franquia de folhas 231 e 242 com regras dispondo sobre os deveres e responsabilidades de cada parte na relação comercial entabulada demonstrando ainda o documento de folhas 243 244 e o autor pagou 5 mil reais após receber as informações do sistema e aquecer com a franquia o exame das provas orais e documentais não evidencia a subordinação característica da relação de emprego como acima restou ressaltado as testemunhas resolvidas em juízo na verdade retratam apenas e tão somente a existência de uma escala diferenciada de conhecimento do negócio entre os franqueados sendo o master sendo que abro aspas o master franqueado pode prestar suporte aos franqueados fecho aspas atuando este apenas como um orientador que auxiliava os franqueados que assim pretendessem o grau de subordinação existente nos contratos de emprego é muito mais intenso e evidente do que a subordinação presente na contratação civil como no caso dos autos nada obstante ainda que a ré institua um manual de comissionamento para corretoras franqueadas folhas 274 291 que se revela como manual de conduta estabelecendo regras para a franquia a existência deste manual a inexistência de manual deste porte fragilizaria a própria instituição da franquia até porque as diretrizes específicas de tal forma de contratação não se confundem com o poder de mando inerente à condição do empregador neste sentido inclusive eu cito eu cito jurisprudência deste tribunal cito eu tomei a liberdade de utilizar alguns fundamentos de vários processos bem como de reclamação ajuizada perante o colendo TST que decidiu da mesma forma então por estes todos estes elementos eu estou já mantendo a minha proposta de voto já anunciada aqui vota a desembargadora Jussirema como revisora como vota a desembargadora Jussirema é senhora presidente é uma matéria extremamente complexa é uma situação bem peculiar eu não tenho como divergir do excelente voto de vossa autoria portanto eu acompanho na íntegra e a juiz Aliane como terceira como vota acompanho então senhora secretária proclamação os magistrados da terceira turma em conhecer dos recursos ordinários por unanimidade de votos rejeitar as preliminares e no mérito por igual votação dar parcial provimento ao apelo da reclamada para afastando o vínculo de emprego julgar improcedentes os pedidos da inicial restando prejudicada a análise dos demais tópicos do apelo bem como o exame do recurso obreiro nos termos da fundamentação do voto pois não doutores tem mais processo hoje? não do meu lado não senhora presidente então até uma próxima doutores uma boa tarde boa tarde obrigado boa tarde com licença pois é seguinte senhora secretária mesma sala 4.1 ordem geral 355 ordem na sala 3 número dos autos 100 13 95 30 é uma dupla sustentação doutor Bruno Gualda por José Nildo Firmino e doutor Paulo César por Itaú Banco Itaú Unibanco Boa tarde doutor Bruno e o doutor Paulo Paulo César Boa tarde excelência Ah tá aqui em cima Boa tarde doutor Paulo tudo bem com os doutores? Nossa Deus tudo bem então tá ótimo aqui é um sumaríssimo né e a proposta o recurso é do reclamante e a minha proposta é pelo conhecimento do recurso e no mérito por negar-lhe provimento esta é a minha proposta doutores pretendem sustentar? doutor Bruno que está pelo reclamante excelência eu pretendo bem rapidamente pois não doutor a palavra é do senhor então pelo tempo regulamentar muito obrigado boa tarde a todos trata-se de um recurso ordinário a matéria é bem complexa o reclamante ora recorrente ele é portador de duas doenças basicamente transtorno depressivo e doença de Crohn a tese preambular é uma tese que trata da dispensa discriminatória e não obstante a defesa patronal vai no sentido de que não há esteio para tal pedido por quanto o banco inclusive demitiu funcionários no mesmo período a alegação eu vou me ater aqui a alegação nuclear da tese defensiva do banco que é a dispensa de outros funcionários e da da questão de que trata de reestruturação de área por isso demitiu o reclamante excelências nós carregamos e colhemos no nosso recurso minuciosamente cada funcionário que foi demitido pelo banco e comprovamos satisfatoriamente de que nenhum funcionário desses que o banco aponta como funcionários que teriam eventualmente sido demitidos em mesma área do reclamante por uma reestruturação em que pese excelências a questão de que o empregador necessariamente não necessita de uma de um escopo para a demissão sem justa causa eu entendo que a alegação patronal ela naufraga ao passo que cada um desses funcionários que foram apontados não são da área do autor esse é um ponto extremamente fundamental aqui da discussão e as doenças que são apontadas no exórdio elas não são negadas portanto são incontroversas com base no artigo 374 esses dois e três do código de processo cívico daí então eu entendo que a discussão ela singe-se apenas no sentido de que se essas doenças representariam ou não doenças que possam vir a ser nomeadas como doenças que coligariam esta demissão do autor com estigma trazendo então a questão discriminatória que foi apontada e excelências eu só gostaria nesse ponto de fazer uma reflexão aqui também em relação ao nosso recurso de que o autor ele essa doença de Crohn é uma doença que não tem cura e é uma doença que foi adquirida na constância do contrato de trabalho inclusive é uma alegação de que o reclamante não não subsistir essa doença antes desse contrato e também que o remédio que ele toma o tratamento que ele faz ele não é fornecido pelo SUS ao contrário do que o banco alega o tipo de existem vários tratamentos para essa doença mas o que o médico apontou ser viável e que se enquadra no caso do reclamante ele não encontra guarida no SUS portanto vejam além de de uma ligação sistemática discriminatória cuja ciência também é incontroversa nos autos ou seja o banco réu tinha tinha ciência da doença do autor então vejam ao contrário do que o banco alega nós demonstramos que o tratamento apontado pelo médico diz respeito a um remédio que o reclamante não tem como arcar e isso atenta inclusive contra a vida porque se o reclamante permanecer sem essa medicação ele pode virar óbito isto nós apontamos de maneira extremamente exaustiva no nosso apelo e de maneira até sistemática trouxemos diversos testados jungidos com a inicial e uma série de documentos que sequer foram impugnados pelo banco então excelências eu entendo com vênia e total respeito ao voto condutor trazido que deve haver a reforma da sentença de origem porquanto esta doença ela é sim uma doença que suscita estigma não não há mínima condição de um reclamante hoje a exemplo a guisa exemplificativa ser contratado por uma outra empresa apresentando esse quadro que ele apresenta hoje então a minúcia disto e a vista daquilo que foi juntado nos autos e do que foi esquartejado ao longo da instrução probatória nos 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 sida de forma bem clara que o reclamante ele sim foi demitido de forma discriminatória o banco sabia da sua doença e optou por fazer o desligamento e não reside não prospera o argumento de que tenha havido algum tipo de reestruturação na área ao passo que nós inclusive juntamos até reclamações trabalhistas desses próprios funcionários que o banco alega estão no anexo do nosso recurso ordinário então são essas as razões senhora presidente relatora eu agradeço pela oportunidade e encerro por aqui obrigado mas não doutor Bruno doutor Paulo pretende sustentar doutor eu peço eu peço da palavra e você muito sucinto pois não doutor sinceros cumprimentos excelências fala aqui pelo reclamado Banco Itaú a causa versa basicamente sobre dispensa discriminatória por doença o pedido de reintegração está lastreado na súmula 443 do TST a súmula basicamente diz que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador de vírus HIV de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito pois bem para se dar aso ao pedido da parte autora excelências terceira que demonstrar nos autos que houve discriminação no ato já que não se trata de doença ligada ao vírus HIV ocorre que a sentença materializa que as doenças apresentadas não trazem a presunção a doença de Crohn e um transtorno depressivo permitam aqui excelências uma breve leitura da sentença diz a sentença entendo contudo que as moléstias que comprovadamente acometiam acometem o reclamante embora sejam graves não suscitam estigma ou preconceito nos termos da súmula 443 de modo a atrair a presunção da ocorrência de dispensa discriminatória pois bem a sentença afastou a presunção excelências não há nos autos nenhuma prova de que houve atos de discriminação no desligamento da parte autora a sentença é bem firme nesse sentido declara que abre aspas o reclamante não produziu qualquer prova quanto ao caráter discriminatório da dispensa ou nos que ele incumbia por se tratar de fato constitutivo do seu direito reforça a sentença que não bastasse isso o banco reclamado logrou comprovar que o autor vinha apresentando baixo rendimento no serviço conforme se infere das sucessivas avaliações funcionais insatisfatórias juntadas com a contestação então excelências a gente aqui nos autos está a presença da ausência de qualquer ato discriminatório a doença não traz nenhum cunho de estigma e a parte reclamada demonstrou dentro do seu poder diretivo na realidade nem havia necessidade que havia baixo rendimento no desligamento com materializados nos autos excelência não há embasamento legal seja pela ótica da lei ou da súmula 413 para se reverter o desligamento da parte autora por ato discriminatório daí se pede a manutenção do voto da relatora e da sentença essas são as minhas razões agradeço demais por seu ouvido muito obrigado pois não doutor aqui o procedimento é sumaríssimo e eu estou mantendo a sentença exatamente nos próprios termos e fundamentos conforme disciplina o artigo 895 parágrafo primeiro inciso quarto da CLT eu entendi que o juízo de origem bem apreciou a matéria realmente a questão da dispensa discriminatória por força da súmula 443 não foi comprovada nos autos o reclamante ele apresenta essas duas patologias que a doença de Crohn que embora seja uma doença que traga vários transtornos para a pessoa no seu dia a dia mas não é uma doença que suscite preconceito qualquer estigma a depressão da mesma forma e ademais essas doenças foram diagnosticadas como bem fundamentado na sentença muito antes da dispensa do reclamante e a reclamada sempre agiu com sensibilidade com respeito em relação a essas doenças apresentadas fez a readaptação mas o que ocorreu é que realmente o reclamante passou a apresentar um baixo rendimento e a empresa fez essa reestruturação como bem analisado na sentença e diante dessa reestruturação e do baixo desempenho do reclamante é que houve a dispensa então eu estou mantendo fazendo outras considerações paralelas mas estou basicamente mantendo a sentença exatamente nos termos em que pronunciada visto que examinou de forma detalhada de forma minuciosa a questão da discriminação entendendo que não existiu nos autos qualquer prova dessa discriminação então é assim a minha proposta de voto desembargadora Jussirema como vota estou acompanhando e juiz Aliane também acompanho então a proclamação acordam os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso ordinário apresentado pelo autor e no mérito por unanimidade de votos negar-lhe provimento doutores tem mais processos hoje? eu tenho mais um ainda excelente só tem mais um doutor Bruno? eu não tenho uma boa tarde a todos uma ótima sessão abraço doutor Paulo pois é então até a próxima seguinte doutor Bruno doutor Paulo César tem mais um processo na sala 1.1 relator desembargador Paulo revisora juíza Magda terceiro votante juíza desembargadora Jussirema ordem geral 387 ordem na sala 4 número dos autos 100 14 98 65 doutor Paulo César por Itaú Banco Itaú Unibanco 387 de ordem geral 387 e ordem na sala 4 é só o advogado reclamante é só um advogado só uma sustentação é embargador doutor Paulo a proposta de voto mas não senhora presidente a proposta é por conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e dar-lhe provimento para julgando procedentes os pedidos condenar a reclamada o pagamento de horas extras consideradas assim as excedentes da sexta diária trigésima semanal com reflexos em DSR 13º férias mais um terço no aviso pré-vindenizado nos depósitos FGTS acrescidos 40% conforme foi apurado em posterior irregular liquidação sobre o crédito constituído pela condenação incidirá juros de mora e correção monetária na forma determinada pelo egrégio STF no julgamento da DC 58 ou seja aplicação do IPCAE acrescido de juros legais para o período pré-processual e taxa CEDIC a partir do ajuizamento da ação recolhimento fiscais e previdenciários observarão as diretrizes da súmula 368 diante do TST diante da reversão da sucumbência reclamada arcará ainda com o pagamento de 1 para horários advocatícios em favor do patrono do reclamante no importe de 5% sobre o valor que resultara apurado em liquidação nos modos do artigo 791-A capto da CLT 4 mil reais calculada sobre o horário arbitrário da condenação de 200 mil reais é a proposta de voto senhora presidente pois não doutor Paulo o senhor pretende sustentar doutor peço o uso da palavra excelência pois não doutor então a palavra é do senhor ratifico aqui os cumprimentos falo pelo banco Itaú reclamado excelências aqui trata-se de uma ação em que a parte autora pretende conseguir no voto do relator reformar a sentença que havia enquadrado ela na fidúcia típica mediana típica do 224-2 da CLT é importante salientar que o autor se ativou como gerente de relacionamento de empresas e possuía uma carteira com aproximadamente 150 clientes esses clientes eram todos pessoas jurídicas e os clientes possuíam em média faturamento anual de 30 milhões ou seja o autor era um gerente de relacionamento de contas de pessoas jurídicas e que tinha entre os seus clientes empresas com faturamentos acima de 30 milhões a parte autora possuía procuração com amplos poderes de representação aliás a procuração permite poder de representação na justiça mas a parte autora também representava o reclamado em visitas ela ela que fazia visitas aos clientes do banco essas visitas são rotineiras nessas visitas se verifica se as informações prestadas pelos clientes se mantêm a fim de verificar se verídicas a visita é um meio para se evitar fraudes como atividades ilícitas e lavagem de dinheiro as visitas também são importantes para o relacionamento inclusive era obrigação da parte autora visitar empresas nas aberturas de conta corrente e caso verificassem informações dissonantes poderia de pronto vetar a abertura destas contas além disso excelências o autor prestava tipicamente a figura do gente de contas assessoria de financiamento e de investimentos e a gente está falando aqui de empresas de bom porte com faturamento acima de 30 milhões sabe-se que investimentos excelência é uma das atividades princípuas de banco o autor cabia fazer essa assessoria de investimento e uma assessoria de investimento então a importância que ela tem notadamente nesses tempos em que a economia se oscila tanto pode representar perdas de ordem financeira e de imagem para a instituição o autor não era um empregado qualquer cabia ao autor inclusive excelências evitar empréstimos para clientes que não possuíam que não apresentavam condições financeiras de saudar esses empréstimos está materializado nos autos que o autor era backup do gerente geral quando o gerente geral saia em férias e nas ausências dele a sentença materializou que o autor substituía esse gerente geral nesses períodos com todas as fidúcias do gerente geral sendo certo que aqui o enquadramento não é no 622 mas no 2242 mas o autor tinha uma importância diferenciada porque não é qualquer empregado que substitui o gerente geral excelências não é qualquer empregado que possui esses acessos e fidúcias a sentença expressa materializar abre aspas que eventual omissão ou negligência do reclamante poderia resultar em prejuízos irreparáveis ao reclamado com a concessão de crédito a empresa sem solvência inclusive fantasmas constituídas para a prática de ilícitos ainda excelências a sentença materializa abro aspas novamente que o reclamante era detentor de certificado CPA 10 o qual lhe habilitava a dar aos clientes soluções de investimentos aliás do próprio depoimento do autor pessoal do autor se deprende que a referida certificação não era concedida a empregados de seis horas enfim excelências a materialização do que está posto nos autos dá o ensejo de que o autor estava acima de empregados de piso como caixas assistentes agentes o autor possuía acessos e fidúcias típicas diferenciadas típicas do enquadramento no artigo 224 até porque substituía o gerente geral nas suas ausências nesse sentido com todo respeito me parece inequívoco que o reclamante na função de gerente de empresas deteve fidúcia diferenciada do bancário comum de seis horas de modo que o enquadramento no 224 2 naturalmente se encaixa nas atividades do autor nesse sentido peço respeitosamente a manutenção da sentença e e a reversão da condenação agradeço excelências pois não doutor desembargador Paulo aos fundamentos do voto de forma resumida se possível pois não senhor presidente em que pese a tentativa do patrono da reclamada os elementos de prova constantes dos autos em consonância com a prova oral produzida em audiência as folhas 1235 1243 revela que no exercício do cargo de entre aspas gerente de relacionamento empresas o reclamante não estava enquadrado na exceção do parágrafo segundo do artigo 224 da CLT mas sim na hipótese cogitada pelo caput do referido dispositivo isso ficou claramente demonstrado pela própria testemunha rolada pela reclamada a senhora Juliana Maria Zebrowski que fragilizou os relatos da defesa e contrariou os informes do preposto ao declarar em sua inquirição que abro aspas o gerente de relacionamento faz o pago e devolve mas e aí eu grifo no corpo do voto não tem alçada para autorizar pagamento sem saldo em conta fecho aspas que o gerente de relacionamento faz a defesa para concessão de crédito em comitê mas não tem alçada para autorizar e que não tem alçada para abrir conta sem submeter a área responsável ou seja nem abrir uma simples conta o tal do gerente podia tal testemunha ainda afiançou que como gerente de relacionamento já fez o backup do gerente geral da agência nas férias em caso de ausência por reunião ou outro motivo mas referido o fato não modifica a conclusão a que se chegou pois a substituição conforme esclarecido pela mesma testemunha mais adiante não era plena não abarcando algumas funções como por exemplo o estorno de tarifa no aspecto observa-se que o reclamante também confirmou em seu depoimento pessoal que em algumas oportunidades atuou como backup do gerente geral acrescentando contudo que nessas ocasiões suas funções não se alteravam o que se coaduna com os informes da testemunha patronal de que na função de gerente geral submete proposta para análise de crédito atende clientes que queriam falar com o gerente geral e funções correlatas registre-se ainda que o preposto admitiu em seu depoimento que abro aspas a reclamada tem uma área específica de assessoria de investimentos fecho aspas corroborando as informações colhidas durante a oitiva do reclamante que disse que não prestava assessoria de investimentos que o depoente encaminhava para uma área específica em tal caso o que leva a concluir ser inverídica a assertiva da defesa de que entre as atribuições do cargo insere-se a prestação de serviço de assessoria de investimentos e de créditos esclareça-se por oportuno que o fato do autor ter reconhecido em seu depoimento pessoal que tinha uma carteira de clientes realizava visitas prévias às empresas antes da abertura de contas assinava cheques e contratos em conjunto com outro gerente e participava das comitês de reuniões de comitê de crédito não configura confissão sobre a matéria já que referidas atividades estão inseridas na rotina administrativa bancária não exigindo fiducia especial do empregado e por isso não tendo condão de justificar o enquadramento do cargo como de confiança nos modos cogitados pelo parágrafo 2º do artigo 224 da CLT desse modo embora compartilhe do entendimento da respeitável sentença acerca da imprestabilidade do depoimento prestado pela testemunha arrolada pelo reclamante senhor Diego Francisco Rodrigues Silva como meio de prova diante do nítido interesse em favorecer o obreiro já que fez afirmações contrárias aos fatos admitidos por este próprio a exemplo da participação dos gerentes em reuniões de comitê de crédito da emissão de parecer opinando pela concessão de crédito e da realização de visita prévia ao cliente como requisito para abertura de conto de pessoa jurídica te virjo da conclusão alcançada pela origem por entender que a prova produzida pela reclamada sobre quem recaía o encargo probatório deixou patente que o reclamante não tinha fiducia especial nas funções desempenhadas no curso do extinto pacto laboral por esse motivo senhora presidente é que eu estou modificando a sentença de origem os demais pontos estão no corpo do voto para julgar a ação procedente é como voto pois aqui a revisora é a juíza Magda como vota a juíza Magda pois não eu acompanho o voto condutor senhora presidente a desembargadora Jussirema também acompanha pois não então a proclamação senhora secretária acordam os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e no mérito por unanimidade de votos dar-lhe provimento para julgando procedentes pedidos condenar o reclamado ao pagamento de horas extras bem como reflexos férias aviso prévio e FGTS acrescidos de 40% conforme for apurado em liquidação de sentença doutor Paulo tem mais processo hoje? não tem excelência agradeço pois não então até a próxima senhora secretária o próximo processo então nós voltamos a sala 4.1 excelência porque ainda resta uma sustentação para ser feita então vamos a sala 4.1 relatora desembargadora Mércia revisora desembargadora Jussirema terceiro votante juíza Liane ordem geral 356 ordem na sala 4 número dos autos 100 1467 doutora Viviane por Nayara Souza boa tarde doutora Viviane boa tarde silência tudo bem tudo doutora tudo bem aqui doutora a minha proposta é pelo conhecimento do recurso e é um agravo de petição da reclamante e por negar-lhe provimento mas doutora eu já adianto que essa matéria é uma matéria que tem sido recorrente nessa turma e o meu entendimento é realmente eu continuo entendendo que salário é absolutamente impenhorável mas eu vou ouvir como vota a desembargadora Juscirema né e para evitarmos aqui uma uma delonga no processo desembargadora Juscirema como vota então senhora presidente como vossa excelência está mesmo dizendo é é uma situação bastante controversa a penhorabilidade dos salários eu entendo que alguém tem que pagar a conta lamentavelmente o empregado se ativou e a vida transformou o próprio empregador num dependente também mas alguém tem que pagar essa conta eu entendo que o crédito trabalhista é alimentar eu vou atrás eu penso que o reclamante tem direito a ir atrás por isso que neste caso também eu estou deferindo a questão dos ofícios eu sei que a regra é da empenhorabilidade mas eu excepciono exatamente por esse caráter alimentar eu então autorizo o percentual descontado salários de proventos para que se satisfaça o débito trabalhista e neste caso exatamente eu estou definindo a expedição dos ofícios para que se proceda o valor de 30% em cima dos proventos de aposentadoria ou dos créditos aonde achar para que se satisfaça o débito que o empregador acaba tendo com o empregado então a minha divergência seria nesse ponto senhora presidente pois é e a juíza Liane como volta então senhora presidente eu acompanho a divergência também no entendimento da douta revisora eu como continuo entendendo que é absolutamente empenhorável então fico vencida né doutora então senhora secretária a proclamação acordo aos magistrados da terceira turma em conhecerem no mérito vencida a excelentíssima desembargadora Mércia Tomazinho relatora originária quanto a expedição de ofícios requerida dar aprovimento ao agravo de instrumento ao agravo de petição estando designada desembargadora Jussirema Maria Godinho Gonçalves doutora a senhora tem mais processo não excelência então vai expedir os ofícios né isso doutora ok obrigada agradeço a todos muito obrigada até logo doutora até a próxima então pois não doutora pois não senhora secretária não temos mais processos na sala 4.1 então vamos à sala 4.2 relatora desembargadora Mércia revisora desembargadora Rosana terceiro votante juízo Wildner ordem geral 358 ordem na sala 2 número dos autos 1.346 89 doutor Antônio Carlos por IGESP SA Centro Médico e Cirúrgico ordem geral 358 ordem na sala 2 boa tarde doutor Antônio boa tarde excelência boa tarde a todos pois não é é um agravo de petição da IGESP e a minha proposta doutor é pelo conhecimento do agravo do agravo de petição interposto pela reclamada para determinar que as horas extras e reflexos sejam apuradas até a data do ajuizamento da ação nos termos da fundamentação esta é a minha proposta doutor só pretende sustentar doutor acredito que não esse é o interesse da reclamada mesmo do agravante acho que ficou só algumas coisas por exemplo tem hora extra intervalo tem feriados na verdade a condenação é no limite da distribuição é isso? isso doutor todas horas extras intervalo tudo isto é no limite até a data do ajuizamento perfeito se for acompanhado não tem interesse silêncio pois não então vamos ouvir aqui a revisora é a desembargadora Rosana som desembargadora Rosana desculpa senhora presidente eu acho que abri processo errado se pudesse me falar o número da pauta ordem geral é 358 e ordem passada é 359 perdão Romana obrigada peço desculpa eu estou acompanhando eu estou acompanhando integramente e o juiz Wildner que é a terceiro me acompanho então a proclamação senhora secretária acordam os magistrados da terceira turma em conhecer e no mérito por unanimidade de votos dar parcial provimento ao agravo de petição pois não doutor Antônio tem mais processo? não só isso agradeço boa tarde a todos bom resto de sessão a todo mundo obrigada doutor uma boa tarde também peço licença seguinte senhora secretária nenhuma confirmação de presença mais nessa sala excelência 4.2 não temos mais advogados 4.3 também nenhuma presença confirmada sala 2 relatora desembargadora Jussirema revisora juiz Aliane terceiro votante juiz Wildner ordem geral 364 ordem na sala 2 número dos autos 10.008 18 2020 é uma dupla sustentação doutora Abilange Luiz de Freitas de Freitas por Rosângela Divino dividindo desculpe doutora Dominique Luciana por Claro SA ordem geral 364 ordem na sala 2 Boa tarde Boa tarde doutora Abilange boa tarde doutora Dominique tudo bem com os doutores Boa tarde excelência tudo bem com a senhora também doutores aqui a relatora é a desembargadora Jussirema vamos ouvir a proposta da desembargadora eu conheço do recurso no mérito do provimento parcial ao da reclamada para afastar a condenação no pagamento do intervalo do artigo 384 da CLT a contar da sua revogação bem assim excluo as indenizações por dano existencial e em decorrência de doença profissional e do provimento parcial ao do reclamante para deferir o benefício da gratuidade judicial deferir também a dobra das férias sobre 20 dias não concedidos em relação aos períodos aquisitivos 2015 2016 2016 2017 2017 2018 e por fim a questão dos honorários declarar a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência nesse caso aqui na condenação dos honorários advocatícios seria a proposta de voto senhora presidente pois não doutora bilanja que está pela reclamante pelo reclamante deixa eu ver não pela reclamante né pela dona Rosângela né só pretende sustentar doutor pretendo em silêncio então doutor a palavra é do senhor pelo tempo regulamentado doutor muito obrigado uma boa tarde a todos o primeiro ponto que eu gostaria de chamar atenção da nobre desembargadora e relatora doutora Juscirema diz respeito a questão da doença profissional nós temos nesse processo um laudo que afirma que a reclamante ela desenvolveu síndrome de burnout o laudo é claro ele afirma que existe relação entre a síndrome de burnout e as condições de trabalho a que a reclamante estava submetida só que de uma maneira surpreendente esse mesmo laudo pericial vem falar olha a síndrome de burnout não causa incapacidade laborativa tudo bem a gente está diante de um entendimento médico mas um entendimento médico que peira as raias da irrazoabilidade veja a síndrome de burnout algum tempo atrás ela não era reconhecida nem como uma doença do trabalho hoje nós temos o entendimento da ciência médica no sentido de que a síndrome de burnout é sim uma doença incapacitante não dá para falar em síndrome de burnout levezinha a síndrome de burnout tira da pessoa o espírito de levantar é uma depressão agressiva demais não dá para compreender um laudo com um conteúdo dessa natureza veja bem olha a reclamante como a própria relatora acabou reconhecendo ela trabalhava sem férias ela era chamada de burra de lesma de idiota esse tipo de agressão a honra e a dignidade diária da reclamante fez com que ela acabasse com a psique dela abalada aí me veio um laudo pericial formulado por um médico que afirma que a síndrome de burnout não gera incapacidade laborativa desculpa eu acho que essa conclusão final do laudo pericial ele é completamente fora de razoabilidade eu entendo que vossas excelências não deveriam se atentarem à realidade do que é a síndrome de burnout acolher uma conclusão dessa natureza está completamente fora de questão um segundo ponto que eu gostaria de trazer a baila é o fato de que a sentença ela reduziu a jornada de trabalho da reclamante veja bem a reclamante quando ajuizou essa reclamação trabalhista ela informou que ela trabalhava das 7 às 21 horas todos os dias da semana inclusive feriados com folga em domingos alternados essa jornada de trabalho da reclamante que era supervisora ela é reconhecida quase que a unanimidade pelas turmas desse colê do tribunal inclusive fiz menção algumas decisões da 11ª turma que com base no princípio da primazia da realidade reconhece que esse era o horário de trabalho dos supervisores das empresas instaladoras de TV por assinatura veja bem a juíza na sentença proferida ela afirma o seguinte a testemunha do reclamante falou que a empresa só funciona até as 18 horas todo respeito essa afirmação não existe no depoimento da testemunha ouvida a roubo do reclamante essa testemunha afirmou o contrário falou que as instalações são feitas até as 18 horas mas existem outros serviços que são feitos depois desse horário e aí vem a primazia da realidade basta entrar no aplicativo minha claro para verificar que os serviços de manutenção ou reparo eles são feitos até as 23 horas o que exigia a presença da reclamante que é a supervisora na base a prova produzida dos autos nesse ponto é claro aí nós tivemos também a questão da negativa do intervalo intrajornada essa essa negativa ela de verdade no meu entendimento ela ofende demais a lei por quê? a reclamante era uma funcionária interna ela não trabalhava externo ela tinha controle de jornada os poucos cartões de ponto que foram carreados aos autos pela segunda reclamada nenhum deles contém a anotação de intervalo intrajornada e a juíza na sentença afirmou que estava negando o intervalo intrajornada porque a testemunha que foi ouvida seria uma testemunha externa mas a prova é documental a prova nesse caso não é uma prova oral a própria reclamada juntou uma porção ínfima dos controles de jornada que possuía e nenhum deles aponta aí a existência de de intervalo intrajornada então nesse ponto eu entendo também que a sentença ela deve ser reformada nem vou bater porque a minha presidente do desembargador a Mércia já informou que o entendimento da turma é no sentido de que a decisão do Supremo foi no sentido apenas de suspender aí os honorários apesar de ter sido definida a gratuidade a reclamante eu entendo que não é isso mas me curvo ao elevado conhecimento de vossas excelências e vou tratar dessa questão se for o caso e recurso oportunamente a ser interposto bom em relação a essas questões o que eu gostaria de falar é o seguinte é também devido no meu modo de entender a majoração da indenização por dano existencial veja a gente não está falando aqui de uma jornada de trabalho normal a gente está falando de uma jornada de trabalho de 12 horas por dia sem direito nem a férias qualquer pessoa que está submetida a uma jornada dessas me parece óbvio que essa pessoa perde o direito ao convívio familiar ela trabalhava sábado domingo feriado não podia tirar férias era xingada a indenização por dano moral e ela ela foi fixada ela era xingada de lesbo idiota burra era ofendida ela tinha que almoçar na sala de atendimento sabe a dignidade da pessoa humana eu acho que o sustento da prole não suporta que se dê um tratamento dessa natureza a um funcionário então eu entendo que a indenização neste caso decorrente da indenização por dano existencial ela deve sim ser majorada e espero de verdade de coração que vossas excelências que pertencem ao sexo dito frágil que são as maiores vítimas de assédio moral de todo tipo de desrespeito reconheçam que esse tipo de comportamento pode sim conduzir a síndrome de burnout que a síndrome de burnout é incapacitante que o perito do juízo não agiu dentro das melhores regras da ciência médica mantendo por essa afastando a conclusão do maldo e mantendo por essa razão inclusive a indenização por dano moral decorrente da doença do trabalho é o que eu havia a sustentar eu agradeço demais a oportunidade e gostaria de fazer uma observação desembargadora Juscelino depois de 30 anos estudando as decisões de vossa silência eu sempre pedi muito um dia eu ia ganhar uma questão de honorários advocatícios com a senhora e esse dia chegou então eu estou muito satisfeito com isso uma boa tarde a todos os senhores e obrigado pela oportunidade pois não doutor doutora Dominique pretende sustentar doutora sim excelência por favor a palavra é da senhora então tempo regulamentar né primeiramente muito boa tarde a todos excelências eu vou começar aqui neste caso pela questão da prestação de serviço da responsabilidade subsidiária como se sabe a Plessy era uma terceira que prestava serviços de instalação de TV por assinatura para a segunda reclamada no caso a Claro a reclamante é fato incontroverso que ela era supervisora administrativa e como tal ela exercia tarefas totalmente alheias aquelas que estavam no escopo do contrato dessa prestação de serviço repisa-se que era de instalação de TV a K diante disso ela não ela prestava atividades administrativas dentro da primeira reclamada da Plessy e apenas em prol desta reclamada então é neste sentido que a segunda reclamada busca essa exclusão da responsabilidade subsidiária superado este tópico dessa responsabilização conforme bem mencionou o doutor Abilange meu colega a segunda reclamada recebeu quando a empresa fechou recebeu uma série de documentos relacionados a todo mundo que trabalhou na Plessy dentre estes documentos estavam alguns cartões de ponto desta reclamante tais cartões demonstraram que o horário de trabalho dela que era supervisora administrativa não era um cargo técnico era um cargo de prestação de serviços digamos de escritório em que pese ela trabalhasse na base demonstrando que ela trabalhava das sete às dezessete horas de segunda sexta-feira então aqui até contrapondo o que o doutor Abilange falou da questão dela trabalhar 12 horas por dia durante todo esse contrato de trabalho ela não fazia tarefas de instalação de TV a cabo sim haviam instalações em horários diversos mas repisando que sempre o último horário de início dessas instalações se davam às 18 horas ela não fazia esse trabalho técnico ela sequer supervisionava esse trabalho técnico então não haveria por que ela ter elaborado na jornada extensiva mencionada pelo doutor Abilange então com relação às horas extras a gente busca esse reconhecimento dos cartões ponto em que pese tenham sido infelizmente poucos que tenham sido enviados mas que houvesse esse reconhecimento em relação ao intervalo entre a jornada buscamos a manutenção dessa decisão que corretamente indeferiu e eu saliento aqui que ele era pré-assinalado tenho aqui nos cartões ponto das 12 às 13h50 sendo que eu também acho importante reforçar que a testemunha ouvida pela reclamante era uma testemunha que foi instalador e também era fiscal de instalação então ele não exercia as mesmas tarefas que ela ele fazia sim muitas atividades externas como instalador era praticamente atividade externa e como fiscal ele fiscalizava essas atividades dos instaladores então em relação ao intervalo entre a jornada buscamos a manutenção sobre a questão da doença eu ressalto apenas a questão que o laudo foi feito por um perito de confiança do juízo o qual atestou que de fato a molecha a que acometeu a reclamante não teve nenhum nexo com as atividades exercidas por ela na primeira reclamada então é nesse sentido que buscamos a reforma da decisão a revisão dessa decisão em relação a responsabilidade subsidiária e o reconhecimento dos cartões de pontos juntados e a manutenção quanto as demais matérias obrigada excelências pela atenção pois não doutora Dominique desembargadora Juscirema os fundamentos nos tópicos que foram sustentados pelos patrões Tá bom Senhora Presidente eu vou começar pela reclamada que parece que a minha matéria é muito mais tranquila com relação a essa questão da subsidiariedade é uma empresa que presta serviços a Claro e essa empresa nem compareceu na audiência inicial foi declarada a Revel e confessa mas o juiz de primeiro grau manteve a Claro no polo passivo e o recurso da Claro se baseia exatamente nessa questão de entender que ela não teve não direcionava o trabalho em seu benefício não havia algum fundamento para que ela ficasse no polo passivo aí eu entendo que houve um equívoco até porque não tenha dúvida que a reclamante ainda que se fale que era uma questão administrativa ela atuava diretamente no abastecimento no fornecimento de materiais necessários para que a Claro desempenhasse o seu serviço não tem como se admitir que a participação dela não fosse em benefício da Claro o quadro probatório com relação a isso é incontroverso as atividades que ela desempenhava eram vinculadas exclusivamente para uma contrata de prestação de serviço que ela mantinha com a Claro portanto os serviços eram em nítido benefício da recorrente na condição de tomadora de serviço se essa tomadora não quisesse ou pelo menos se quisesse se precaver dessa responsabilidade subsidiária e que está e é legalmente prevista simplesmente ela devia ter feito uma eficiente fiscalização deixando correr a solta certamente numa reclamação trabalhista ela tem que responder pela parte que ele cabe inclusive por ser a quem era o destinatório do serviço da reclamante então essa subsidiariedade me parece que está bem ultrapassada com relação a isso a questão que foi abordada do intervalo entre a jornada eu já vou entrar nela até porque penso que houve também alguma algum resvalo da sustentação do patrono nessa condição eu só vou localizar aqui porque tem vários tópicos esses dois recursos é o 384 vamos lá que eu já localizo vale refeição intervalo estamos aqui matéria comum a ambos a sentença do juiz de origem deu 15 minutos extras diários por conta dessa supressão do intervalo do artigo 384 da CLT bom e além desse fato a própria autora também não concorda porque pensa que deveria haver reflexos desse intervalo nos demais títulos contratuais e neste caso eu estou dizendo que essa pausa de 15 minutos após a jornada regular desse artigo 384 resguardo a saúde das mulheres isso é incontroverso é imperativa a reforma porque a condenação patronal observou primeiro o período imprescrito até a entrada em vigor da lei da nova lei trabalhista que já não é nem nova em 2017 é a obreira tem razão nisso os domingos e feriados trabalhados não tinham folga compensatória portanto deve haver o acréscimo de 100% sobre isso agora com relação aos reflexos dessas horas extras em DSR eu aqui tenho que levar em consideração que não houve muita harmonia entre o recurso do autor e o que foi julgado na origem não bate não bate por quê? porque eles foram deferidos o juiz de primeiro grau deferiu então eu não sei por que aqui eu tenho que fazer alguma coisa com relação aos reflexos porque ele ganhou os reflexos então nessa parte do 384 também não não vejo nenhuma situação que mereça observação essa questão do dano existencial agora passando para as tentações do patrono é eu até posso louvar o inconformismo com quem trabalha se provado extraordinariamente após as 44 horas semanais mas eu não sei se isso gera uma indenização por dano existencial ela ela juizou uma ação cabível obteve a reparação de um dano houve a condenação dos pagamentos que eram devidos e não foram então eu não vejo aqui como eu posso dar uma indenização por dano existencial agora as outras duas indenizações assédio moral e a doença profissional as coisas aqui tomam outra conotação estão ambas interligadas ambas interligadas eu falo primeiro da doença profissional ainda que o patrono do autor é põe um termo meio brasileiro na na doença eu a chamo de doença de burnô síndrome de burnô e não de burnô mas isso também é um mero português que se fala ou um francês que se queira atribuir mas eu comento que é a síndrome de burnô o laudo vem e ele diz que síndrome de burnô tudo bem agora ela traz uma incapacidade para reclamantes o laudo médico apurou que ela não estava num tratamento médico que ela não estava no afastamento previdenciário que não tinha sinais de comprometimento psíquico que o humor dela não apresentava características depressivas que ela mantinha um relacionamento entre as pessoas de uma forma normal então aonde que o médico teria um fundamento para colocar que a reclamante ainda que fosse detentora da doença síndrome de burnô teria essa possibilidade de ter uma incapacidade para trabalhar não tem um elemento clínico que se sustente nisso nenhum ela não sofreu nenhuma perda da capacidade eu claro que se lamenta qualquer trabalhador que tenha doença profissional mas neste caso não dá para reconhecer uma moléstia profissional numa situação dessa o que ela poderia ter feito se ela se considerasse prejudicada pela existência dessa doença buscar socorro buscar socorro de que forma numa assistência sindical uma emissão de uma CATE obter um afastamento previdenciário mas nada disso ela trabalhava normalmente mesmo sendo portadora dessa síndrome e isso é que me faz afastar a questão da doença profissional quanto ao a questão da indenização por assédio aqui ela ganha e ganha e ganha com toda razão não havia como se sustentar uma uma um tratamento inadequado feito pelos patronos pelos prepostos patronais uma até uma uma conotação meia misógena um descabo na condição da reclamante tanto pessoal como profissional isso me pareceu muito claro foi uma dor realmente imaterial que ela suportou ao longo do contrato era indispensável que ela permanecesse aqui eu falo para a família inclusive ela tinha dois filhos em estado em idade escolar então esse tipo de comportamento que a empresa tem com trabalhador seja ele é mais como uma mulher mas o homem também acontece bastante eu acho que aí não é o caso de se mexer em qualquer condenação o valor atribuído me pareceu adequado porque ela continuou trabalhando é aquela história às vezes a necessidade tem uma conotação bem bem difícil para quem precisa do trabalho essa indenização de 10 mil reais eu mantive eu não retirei e exatamente por essa possibilidade dela ainda se manter no trabalho com todo o custo que lhe foi então senhora presidente como foram esses os dois pontos abordados parece que de jornada extraordinária os cartões de ponto vieram aos altos mas não vieram na sua integralidade então eu não vejo como dar guarida ao recurso da reclamada eu estou então dando repetindo estou dando provimento parcial do reclamante do reclamante para definir a gratuidade judicial definir a dobra das férias embora ninguém tenha falado mas sobre 20 dias que não foram concedidos em 3 períodos de férias declarando que os honorários estão mantidos mas com a suspensão e no caso da reclamada eu afasto a condenação do pagamento do intervalo até a lei até a contada a revogação da lei trabalhista e excluo a indenização por dano existencial e pela doença profissional não mais a sentença está mantida senhora presidente pois não desembargadora juíza Liane que é revisora neste processo como vota eu acompanho integralmente e o juiz Wildner como terceiro também acompanho senhora presidente então senhora secretária proclamação acorda os magistrados da terceira turma sem som não está com som desculpa acorda os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso e no mérito por unanimidade em conhecer dos recursos e no mérito por unanimidade de votos dar-lhes provimento parcial ao da reclamada e por igual votação ao do reclamante pois não doutores tem mais processo hoje doutores não excelência não excelência então até a próxima doutores muito obrigada doutores seguinte senhora secretária até logo peço licença para me retirar pois não até logo até logo nesta sala temos mais um mas é o segredo de justiça senhora presidente que ficará para o final então a sala 05 relatora desembargadora rosana revisora desembargadora jussirema terceiro votante juiz wildner ordem geral 367 ordem na sala 2 número dos autos 100 30 83 39 doutor felipe carvalho por nelson watanabe romana por favor que sal é 05 05 é o 5 a 5 e o número da sala a ordem é 2 2 sim 2 geral 3 senhora presidente um minutinho por favor pois não isso a revisora né isso desembargadora não estou localizando a sala aqui a 5 367 é nelson o reclamante é nelson e o kyu batanabe eu só perdi o doutor o doutor felipe está pelo reclamante doutor pelo reclamante boa tarde silêncio é isso mesmo boa tarde doutor pelo reclamante reclamante recorrente isto pelo seu nelson localizou desembargadora jussirema eu acho que onde é que foi parar isto não é possível senhora presidente se houver concordância do ilustre e patono eu peço para aguardar um pouquinho mais para eu tentar localizar a sala porque ela simplesmente sumiu do meu sistema eu tenho todas elas inclusive impressas e até nem impressa está a sala assim se puder passar para o próximo senhora presidente se não houver nenhuma divergência dos colegas e também do senhor advogado imagina de forma alguma excelência eu aguardo vamos aguardar doutor Felipe tá certo doutora jussirema localizar inclusive aí passamos para a sala para a próxima que acho que a doutora jussirema não vota é o seguinte sala 5.1 relatora desembargadora Rosana revisor juiz Wildner terceiro votante desembargador paulo ordem geral 368 ordem na sala 1 número dos autos 152308 doutor marcos vinícius por spnl serviços empresariais esse é o que o advogado abriu mão do segredo de justiça spnl né é o doutor marcos né doutor doutor marcos correto desembargadora mercia mais uma vez boa tarde boa tarde doutor mais uma vez então vamos ouvir a proposta de voto da desembargadora Rosana que é a relatora aqui né presidente eu tô conhecendo os recursos do segundo e terceira ré fibra e spnl afastando os preliminares no mérito tô negando provimento apelo também tô conhecendo o recurso ordinário do reclamante dando-lhe provimento parcial para o fim de determinar que a liquidação de sentença não fica restrita aos valores estimativos formados na petição inicial e mantendo mais a sentença de origem esse é o encaminhamento senhor presidente pois não doutor marcos o senhor tem interesse na sustentação doutor tenho então a palavra é do senhor doutor marcos pelo tempo regulamentar com todo respeito ao voto da desembargadora Rosana peço permissão para divergir e igualmente para que o colegiado avalie a possibilidade de julgar a matéria recursal contra o desfecho especialmente pelo fato de que há subsídios jurídicos ilegais e principalmente fáticos para outro entendimento matéria versa especificamente sobre ausência de grupo econômico e de responsabilidade solidária e subsidiária entre a recorrente spnl e a empregadora do reclamante a empresa spnl a figura do grupo econômico foi reconhecida entre primeira e terceira primeira e terceira reclamadas com base tão somente numa procuração ou seja todos os elementos contidos no artigo segundo da CLT foram identificados pela sentença de piso com base nessa procuração ora esse raciocínio singelo chega a ser até criativo mas não passa disso com todo respeito não passa na medida em que o aludido instrumento de mandato teve objeto específico isto é foi otorgado para gerenciar a conta corrente mantida junto ao banco bradesco a fim de dar suporte ao contrato mercantil de prestação de serviços financeiros firmado entre as partes ou seja aquela procuração que o juiz de piso adotou para reconhecer o vínculo empregatício na verdade ela foi firmada para dar vazão ao contrato de prestação de serviços firmado entre as duas empresas além disso quando da admissão e dispensa do reclamante aquela procuração não estava em vigor ou seja ela teve um período certo e determinado vinculado ao contrato de prestação de serviços a existência de um contrato de prestação de serviços firmado entre as partes é algo patente e incontroverso nos autos uma vez que foi reconhecido por diversas outras decisões proferidas nessa quadra por exemplo pela magistrada da sexta vara de Guarulhos doutora Camila Souza Piero abre aspas o que se extrai dos documentos acostados é que havia mera relação comercial entre as empresas de prestação de serviços pela primeira vara do trabalho doutor Léo Maurício Ayubo de Vargas e Sá no julgamento de processo similar que aborba da mesma questão responsabilidade entre a primeira e terceira reclamadas vale dizer é inviável a condenação solidária quando evidenciada a existência de contrato mercantil entre as partes em que as empresas em índio de intercâmbio comercial pactuam a venda de produtos e serviços esse entendimento também foi consolidado pela juíza da segunda vara de Guarulhos doutora Carolina analisando o processo igual similar diferenciando apenas o nome das partes a primeira e terceira res mantiveram entre si mero contrato de gestão financeira e o reclamante não trouxe provas do contrato mas essa situação também já foi enfrentada e analisada por outros colegas dessa igreja casa por exemplo pela doutora Fernanda Oliva Cobra Valdiva da décima sexta turma ocasião em que concluiu da seguinte forma no caso vertente da análise do conjunto probatório infere-se que a relação existente entre as demandadas era meramente cível conforme o contrato de distribuição entendimento similar também foi exposado pelo magistrado doutor Rodrigo Garcia Schwartz da segunda turma a mera pactuação de um contrato de distribuição entre as empresas não é causa idone a justificar a aplicação do artigo segundo parágrafo segundo da CLT no tocante a corresponsabilidade solidária se não há provas concretas nos autos acerca da comunhão de interesses entre as empresas com conexão e coordenação em comum das atividades econômicas por elas empreitadas além disso também foi apresentado em defesa cópia de uma sentença proferida na vara cível na 38ª vara cível onde o sócio da primeira reclamada ajuizou uma ação de prestação de contas contra o sócio da terceira reclamada com base nos artigos 550 do CPC e 593 do Código Civil e lá ficou muito bem estampado de forma incontroversa que a relação tida entre as empresas é de prestação de serviços além disso a prova oral produzida nos autos confirmou letra a ausência integral de todos os elementos formadores do grupo econômico entre primeira e terceira reclamadas e principalmente a presença de todos os elementos inerentes à prestação de serviço entre primeira e terceira reclamadas e para afastar qualquer dúvida nessa quadra vejamos como foi o depoimento da testemunha Jean Carlos Batista Duarte que comprovou que ao ser indagado ela respondeu que SPNL nunca participou da gestão empresarial da reclamada NCO que SPNL não se beneficiava das peças industrializadas pela NCO que SPNL não oferiu lucros ou dividendos da NCO que o sócio da SPNL nunca oferiu lucros ou dividendos da reclamada NCO que os administradores da NCO eram sócios Carlos e Walter que esses não gerenciavam SPNL em resumo a prova realizada indica de forma incontroversa que a primeira e terceira reclamadas não tiveram mesmo controle influência ou gestão comum dos negócios não tiveram união de atividades econômicas e comunhão de interesses ora quando presente esses elementos também aproveito para compartilhar pensamento exposado por essa ilustre relatora analisando a situação de grupo econômico entendimento esse que praticamente está 100% compatível com as provas produzidas nos álbios abre aspas a acepção de grupo econômico na esfera trabalhista possui o intento de verificar a existência do compartilhamento de patrimônio e fundo de comércio entre as empresas visando o acúmulo de capital julgado em 19 de 4 de 2022 ora nitidamente as provas realizadas nos autos e até pelo caderno de outras decisões proferidas por magistrados de primeira instância desse tribunal analisando a mesma situação mesmo pano de fundo ou seja a relação mantida entre a recorrente SPNL e a empregadora do reclamante a Iniciói é que existiu entre elas uma mera prestação de serviços ou seja não fazem parte de um grupo econômico não formam um grupo econômico e por essa razão com todo o respeito ao entendimento exposado pela ilustre desembargadora que o colegial que o colegiado avalia a possibilidade de de encerrar essa questão com outro desfecho agradeço pois não doutor Marcos desembargadora Rosana aos fundamentos do voto então pois não senhor presidente em primeiro gostaria de confirmar com o doutor que está sustentando de fato o que o doutor coloca como meu pensamento a forma como eu penso é exatamente essa exatamente o que o senhor pensou na justprudência é exatamente isso mas não é esse o caso dos autos honestamente considerando toda a prova trazida que no comungo nossa a sustentação trazida a tribuna enfim entendo que o contrato de prestação de serviço de suporte administrativo e financeiro entre a primeira e terceira ré demonstra de forma clara administração hierárquica e interesses integrados no documento a terceira ré SFNL ficou encarregada de gerir o setor financeiro da empregadora objeto do contrato versa sobre contas a pagar e receber administrar recursos orçar compromissos programar e efetuar pagamentos aos fornecedores de produtos serviços impostos igualmente foi aventado que a terceira ré faria gestão financeira dos funcionários e despesas cotidianas a cláusula primeira linha A desse mesmo contrato as demais alíneas da cláusula primeira ainda preveem o poder da terceira ré para aprovar ou reprovar crédito dos clientes aplicar valores no mercado de capitais elaborar administrativamente e pagar os processos da importação e exportação analisar e decidir se participaria de licitações além de representar a primeira ré diante de órgãos públicos bancos cooperativas de crédito além de poder contratar advogados para cobranças a leitura do contrato celebrado entre as partes demonstra que a exceção da parte técnica da parte técnica seria a fabricação de cofres similares de segurança bancária a terceira ré administra a primeira ré acolher as alegações capisais afirmando ser um contrato mercantil de prestação de serviços financeiros reduzir em muito a abrangência do objeto pactuado quanto a primeira reclamada e a segunda ambas firmaram o contrato de distribuição exclusiva de produtos fabricados nos termos do pacto a primeira ré designou a segunda como a única e exclusiva distribuidora e revendedora dos produtos discriminados em um anexo não juntado aos autos o contrato prevê não apenas a distribuição e revenda exclusiva mas a obrigatoriedade da primeira a prestar serviços de assistência técnica e manter estoque a exclusividade revenda e distribuição abrange todo o território nacional não prevalecem assim as razões recursais afirmando ausência de exclusividade por outro lado a segunda ré tinha até 26 de agosto de 2019 o sócio Marco Fábio Spinelli detentor de 95% das cotas sociais após esta data permaneceu como um único sócio a terceira ré a Spinelli tem como sócio apenas o mesmo Marco Fábio Spinelli os interesses integrados e comuns ainda restam demonstrados com o sócio único da segunda e terceira ré Marco Fábio otorga apenas para o sócio da primeira ré Walter Marco Júnior movimentar sua conta corrente os elementos juntados portanto demonstram um entrelaçamento de interesses e administração conjunta onde o fundo do comércio da primeira é administrada pela terceira que não amenas remunera os funcionários e fornecedores mas também a segunda reclamada distribuidora e revendedor exclusivo o único sócio é igualmente o único sócio da terceira ré que otorgou procuração para o sócio único da primeira ré movimentar sua conta bancária tal engenharia somente se configura ante o objeto social complementar das empresas atividades metalúrgicas e administrativas não subsistem portanto as alegações de que a relação jurídica de base das empresas era mero contrato mercantil a vigência de março de 2016 a março de 2018 da procuração otorgada pelo sócio na segunda e terceira ré não é empecilho para a configuração do grupo tanto no ser o único elemento probatório indicado o liame das empresas como descomonstrar os fatos indicados no inicial impondo presumir por sua configuração também nos demais períodos em Gualtom as alegadas disputas cíveis e criminais entre as empresas tampouco impedem inferir pelo grupo econômico das ré a ação ação que tramitou pela 38ª vara cível possui como objeto a prestação de contas exigida pelo sócio da primeira ré e fácil do sócio da segunda e terceira ré sua improcedência não impõe inferir pela inexistência de interesses integrantes entre as empresas destaque-se por fim a impossibilidade da juntada de provas após o encerramento da instrução processual a apresentação de protestos pelas ré não tem o condão de abastecer o prazo para apresentação de provas enfim entendo correta a decisão de origem pelo que mantém esse é o encaminhamento senhora presidente pois não desembargadora Rosana e o juiz Wildner que é revisor aqui como vota juiz Wildner acompanho e o desembargador Paulo como terceiro também acompanho então senhora secretária a proclamação do voto o som perdão pois não acordam os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso ordinário da segunda e terceira reclamada reclamadas por unanimidade de votos afastar as preliminares e no mérito por igual votação negar provimento ao apelo assim como conhecer do recurso ordinário do reclamante e no mérito por unanimidade de votos dar provimento parcial pois não doutor Marco só tem mais processo hoje? não tenho desembargadora Mércia agradeço pela atenção de todos peço licença para sair e que todos fiquem com Deus obrigado Deus quiser doutor obrigado podemos a senhora secretária voltar ao podemos tomar a sala 5 isto podemos desembargadora Jussirema podemos agora já achei a pasta então vamos a ele então sala 5 relatora desembargadora Rosana revisora desembargadora Jussirema terceiro votante juiz Wildner ordem geral 367 ordem na sala 2 número dos autos 100 30 83 39 doutor Nelson Uquio Atanabe e doutor doutor Felipe Carvalho por senhor Nelson Uquio Atanabe pois não então doutor Felipe agora vamos ao processo do doutor desembargadora Rosana a proposta de voto pois não senhora presidente eu estou conhecendo do recurso proposto pelo reclamante dando-lhe provimento apelo para o fim de reconhecer o vínculo empregatício com a primeira ré UDI Unidade Diagnóstica Integrada de São Paulo e determinar o retorno dos autos para a primeira instância para a reabertura da instrução processual e para que o juiz se manifeste a respeito do restante de mérito da LID esse encaminhamento senhora presidente doutor Felipe podemos verificar com a doutora Juscirema se ela acompanha a proposta de voto por gentileza e excelência para ver se tem mais alguém que acompanhe pois não então se não votamos a palavra ao doutor doutora Juscirema como vota sim acompanho senhora presidente então juiz Wildner também acompanho então senhora secretária a proclamação entendido o interesse do doutor a proclamação acordam os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso ordinário do reclamante e no mérito por unanimidade de votos dar provimento ao apelo para reconhecer o vínculo empregatício com a primeira reclamada e determinar o retorno dos autos para a primeira instância para a reabertura da instrução processual e para que o juízo se manifeste a respeito do restante do mérito da LIT pois não doutor Filipe tem mais processo não mais nenhum só gostaria de agradecer pela atenção e bom trabalho a todos ótima sessão obrigado doutor tchau obrigado seguinte senhora secretária nesta sala 05 não temos mais processo podemos voltar a 5.1 sim 5.1 relatora desembargadora Rosana revisor juiz Wildner terceiro votante desembargador Paulo ordem geral 371 ordem na sala 4 número dos autos 1.993 50 doutor Rafael Franco por José Hamilton da Silva boa tarde doutor Rafael boa tarde excelência tudo bem com o doutor tudo e com a senhora com todos aí boa tarde graças a Deus tudo bem desembargadora Rosana a proposta de voto senhora presidente eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante rejeito a preliminar no mérito do provimento parcial apenas para excluir a condenação a multa aplicada pela interposição de embargos declaratórios tão somente doutor tendo em vista a proposta sua pretende sustentar em excelência pois não doutor então a palavra é do senhor doutor pelo tempo regulamentar obrigado excelência senhora presidente na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes bom trata-se de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e do pagamento dos consecutários legais advindos dessa relação o reclamante embora tenha trabalhado na condição de meia conjuntamente com seu colega de trabalho senhor leandro estava subsumido a todos os elementos caracterizadores do vínculo vale lembrar que o reconhecimento da prestação de serviços pela recorrida atraiu para ela o ônus probatório que foi deferido pelo juízo de primeiro grau inclusive com a inversão da oitiva de testemunhas por ocasião da audiência de instrução contudo a sentença julgou improcedente os pedidos com fundamento no depoimento de uma única testemunha o senhor Everton do Barbosa Domingos cujo trecho do depoimento transcrito na sentença afirmou que abro aspas para magistrada de primeiro grau pelo que a testemunha se lembrava o recorrente tinha as próprias ferramentas item 2 que a testemunha acreditava que o recorrente não tinha horários a cumprir e 3 que a testemunha não presenciou os supervisores Celso, Breno e Bruno dando ordens ao recorrente diante deste cenário o recorrente opôs embargos declaratórios requerendo a manifestação expressa do juízo em duas provas dos autos basicamente e-mails onde a senhora Patrícia empregada da recorrida apresentou ao recorrente uma planilha de cálculos e nessa planilha ela contabilizava décimo terceiro salário assim como em outro e-mail a mesma empregada Patrícia conversou com outra empregada senhora Jaqueline sobre a mesma verba sobre o décimo terceiro salário esses e-mails estão nas folhas 194 e 195 dos autos quando a gente baixa eles em um arquivo em PDF único bom esse diálogo já demonstra a relação de vínculo porque qual a razão da empresa trocar e-mail com um prestador de serviço cujo conteúdo do e-mail diz respeito a uma verba eminentemente decorrente de um vínculo de emprego o outro ponto são diversos diversas mensagens trocadas via celular entre o companheiro de trabalho do recorrente o senhor Leandro com o senhor Breno o senhor Tony e a senhora Jaqueline e nessas conversas há discussões sobre salário sobre orientações e ordens de trabalho e como bom como a parte sobre a condenação da multa já já foi mencionada pela eminente relatora eu vou pular essa etapa e outro ponto importante é que a testemunha cujo depoimento subsidiou a a sentença é de uma testemunha que não trabalhava com o recorrente ela era técnica de projetos ela viu o recorrente no início do expediente e ela afirma que viu o recorrente de duas a três vezes no intervalo de mais ou menos um ano e meio que foi o período de trabalho de vínculo que eu pretendo aqui convencer vossas excelências isso explica porque também grande parte das respostas da testemunha estavam fundadas em opiniões em suspeitas tanto é que ela usava verbos eu acho eu acredito porque fatos mesmo ela não presenciou ela não trabalhava com recorrente ela ouviu duas ou três vezes durante um ano e meio de trabalho então ela não tem ela não tem condições de presenciar fatos hábeis a convencer a demonstrar que não havia a subordinação que foi o fundamento da sentença e o mesmo ocorreu com a outra testemunha da recorrida o senhor Rudine ele não trabalhou com o recorrente aliás ele disse que durante esse período trabalhou uma única vez e que presenciou o recorrente contatando o senhor Breno e o senhor Humberto para receber orientações mais nada então essa contraposição entre os depoimentos de testemunhas que não trabalhavam com o recorrente que disseram peremptoriamente que viram eles raríssimas vezes durante o período ela se sobressaiu a troca de e-mails entre o recorrente e a recorrida cujos e-mails tratavam de verbas de natureza empregatícia desse modo não vou me estender mais eu reitero aqui o pedido de provimento ao presente recurso para reformar a respeitável sedutência condenando a recorrida ao reconhecimento de vínculo ao pagamento das verbas recisórias e também reitero aqui o pedido de afastamento da multa imposta por ocasião da oposição dos embargos declaratórios e por fim registro mais uma vez meus cumprimentos aproveito a ocasião para consignar uma satisfação enorme de poder sustentar de poder exercer a advocacia perante essa terceira turma e mais uma vez eu agradeço muito obrigado pois não doutor Rafael desembargadora Rosana então aos fundamentos do voto senhora presidente no caso aqui a situação me parece bastante a prova me parece meio inequívoca o reclamante não trouxe testemunha a testemunha a reclamada ouviu duas testemunhas o seu Everton efetivamente não trabalhava diariamente com reclamante mas disse que o conhecia porque ele era prestador de serviços o via de manhã que via o reclamante com todas as com todos os seus materiais para prestar serviços disse que inclusive ele tinha suas próprias ferramentas e que nunca presenciou o reclamante receber qualquer tipo de ordem a segunda testemunha ouvida fazia treinamentos para terceiros da área de implantação e para clientes e auxiliava nas propostas comerciais declarou que a empresa do autor servia na área de implantação de rádio afirmou que deu treinamento ao autor porque todos os prestadores de serviços tem que passar por treinamento por ele deixou certo que não acompanhava o dia a dia do trabalho do autor enfim a prova trazida à colação me parece não vislumbro a subordinação jurídica nem a habitualidade e parece claro não tenho dúvidas que efetivamente não havia uma relação de emprego nos termos do texto consolidado mantenho o voto senhor presidente pois não desembargadora Rosana aqui o revisor é o juiz Wildner como vota o juiz Wildner senhor presidente eu acompanho e o desembargador Paulo também acompanho senhora presidente então a proclamação senhora secretária acordam os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e por unanimidade de votos rejeitar a preliminar e no mérito por igual votação dar provimento parcial ao apelo pois é doutor Rafael tem mais processo não excelência uma boa tarde doutor até a próxima né obrigado até a próxima bom término de sessão a todos obrigada doutor seguinte senhora secretária não temos mais processo nessa sala senhora presidente vamos à sala 5.2 relatora juiz Aliane senhor presidente pela ordem eu estou na na ostentação oral da sala 5.1 número de ordem 3 número de ordem 3 processo é o 113 e 34 não doutor licença excelência você está na sala 3 é ordem geral 380 ordem na sala 3 é a sala 3 perdão obrigado tá certo e ainda não foi chamada né perdão então voltemos então sala 5.2 relatora juiz Aliane revisor juiz Wildner terceiro votante desembargador Paulo ordem geral 374 ordem na sala 2 número dos autos mil mil 364 52 doutor Ezaú Calegari por claro S.A. boa tarde boa tarde doutor Ezaú tudo bem com o doutor tudo bem doutora então tá ótimo só está pela claro né que é recorrida juiz Aliane a proposta de voto pois não a proposta é conhecer do recurso ordinário do reclamante no mérito negar provimento doutor tendo em vista a proposta só pretende sustentar doutor desculpe por conta de se houver convergência vamos ouvir então juiz Luiz no mesmo sítio se houver seguimento da proposta por gentileza pois não juiz Wildner acompanho senhora presidente embargador Paulo me acompanho então claro secretário a proclamação acordam os magistrados da terceira turma em conhecer e no mérito por unanimidade de votos negar provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada doutor tem mais processo é só um detalhe excelência é ordinário interposto pelo reclamante desculpe pelo reclamante pelo reclamante só para não ter depois sim qualquer parte tá certo mas agradeço doutor obrigado obrigada obrigada senhora secretária na mesma sala temos mais um ordem geral 377 ordem na sala 5 número dos autos 100 12 44 96 doutor cleiton josé do carmo por dina dinar da conceição olá boa tarde doutor cleiton boa tarde silência tudo bem com a senhora também doutor a senhora está pela reclamante né exato doutor dina juiz aliane tem condição de adiantar proposta de voto sim senhora presidente a proposta é conhecer do recurso ordinário da reclamada afastar as preliminares no mérito dar provimento parcial ao apelo para determinar que a correção monetária pelo IPCAE no período prejudicial e a partir da citação do réu a taxa selic juros e correção monetária assim como conhecer do recurso ordinário da reclamante e no mérito negar provimento ao apelo pois não pois não juiz aliane doutor cleitor pretende sustentar doutor excelência eu gostaria de fazer só um pequeno apontamento com relação ao ao recurso ordinário da reclamante pois não doutor eu só gostaria de obrigado gostaria de cumprimentar a todos os membros aqui presentes os colegas com relação ao caso eu só gostaria de pontuar um entendimento recente do TST que é o número 1026175 2019 do TRT2 inclusive que eles reconhecem que a verba ela incorporou o patrimônio jurídico do aposentado e que por essa razão a verba é sem devida mesmo nas parcelas vincendas de acordo com as convenções coletivas futuras que forem ser promulgadas nos termos que a convenção estabelecer somente isso excelência pois é juiz aliane então só a este este ponto que é do recurso da reclamante pois não senhora presidente entendi que a razão não acompanhava o reclamante nesse sentido pois o deferimento do pleito teve como lastro a identidade dos títulos distribuição dos lucros inexistindo amparo a impor seu pagamento sem a devida fixação em norma coletiva o próprio regulamento da empresa que garantiu o benefício reclamante em sua admissão dispõe sobre a autorização da diretoria coloco as folhas e o ID com a sua com sua substituição pela participação nos lucros e resultados correta a sentença em limitar o pagamento aos títulos vencidos ante a necessidade de celebração de acordo coletivo para valores futuros nos termos da lei 10.101 de 2000 por isso mantive a sentença nesse sentido pois não o Luiz Wildner que é revisor como vota acompanho senhora presidente e o desembargador Paulo me acompanha então senhora secretária proclamação acordo os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso ordinário da reclamada por unanimidade de votos afastar as preliminares e no mérito por igual votação dar provimento parcial ao apelo e no mérito também por igual votação negar provimento ficou estranho aqui então dar parcial provimento ao apelo da reclamada né a reclamada e por igual votação negar provimento ao apelo do reclamante isto isso doutor cleiton tem mais processo não excelência somente esse então uma boa tarde pro doutor boa tarde bom final de sessão até a próxima peço licença para me retirar pois não doutor seguinte senhora secretária encerramos esta sala não temos mais nenhum aqui vamos para 03 relator juiz Wildner revisor desembargador paulo terceiro votante juíza magda ordem geral 378 ordem na sala 1 número dos autos 1.375 77 é uma dupla sustentação doutor doutor Ivan Vitor por Felipe Sampaio e doutor Fábio Fábio Andrei por Avianca boa tarde senhora presidente boa tarde a todos boa tarde doutor Ivan boa tarde doutor Fábio tudo bem com os doutores tudo bem excelência excelência também doutor tudo tranquilo aqui o relator é o juiz Wildner proposta de voto juiz Wildner não senhora presidente proposta de voto é conhecer os recursos ordinários interpostos pelo reclamante pela segunda terceira quarta quinta e sexta reclamada para no mérito dar provimento ao recurso do autor a fim de majorar o valor arbitrado a condenação para 366 mil e 400 reais e negar provimento ao apelo das reclamadas essa é a proposta de voto senhora presidente pois não doutor Ivana que está pelo reclamante pretende sustentar doutor e não havendo divergência estou satisfeito com o voto com o doutor vamos ouvir então a matéria é bastante conhecida aqui nessa turma vamos ouvir então a sustentação do doutor Fábio senhora presidente a minha ostentação é só com base na formação do grupo econômico como a senhora falou o entendimento do tema já está bem sedimentado quanto ao tema então não vou fazer luz da palavra eu me curvo a este entendimento e aguardo a conclusão do julgamento pois não então vamos ouvir o desembargador Paulo que é o revisor no processo estou acompanhando integralmente senhora presidente pois não e a juíza Magda acompanha integralmente senhora presidente pelo que eu saiba a juíza Magda acho que é a primeira vez que vota em sessão telepresencial sobre essa matéria né juíza Magda ou não mas eu já julguei já liberei alguns alguns votos né mas acho que em sessão telepresencial senhora secretária a proclamação acordam os magistrados da terceira turma em conhecer dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela segunda terceira quarta quinta e sexta reclamadas para no mérito por unanimidade de votos dar provimento ao apelo do autor e por igual votação negar provimento ao apelo das reclamadas doutor Ivan e doutor Fábio tem mais processo hoje? eu tenho mais um excelência hoje eu só tenho esse senhora presidente agradeço a senhora a todos os presentes e tenham todos uma excelente tarde e um ótimo final de sessão pois não doutor igualmente para o senhor então vamos ao processo do doutor Ivan é na mesma sala é na mesma sala é o próximo processo mesmo é o próximo é ordem geral 379 ordem na sala 2 número dos autos 100 10 90 65 doutor Ivan Vitor por Daniel Soares é a mesma matéria né é juízo do Ildiner pois não senhora presidente só para ficar um pouco mais claro aqui perdão o agravo foi interposto por a Vianca Holdings e aerovias del continente americano e a proposta de voto é conhecer do agravo exceto quanto ao item cálculos e no mérito negar provimento ao apelo senhora presidente doutor Ivan tendo em vista a proposta o senhor pretende sustentar não não é interesse acho que a mesma composição inclusive é é desembargador Paulo acompanhando e juíza Magda mantenho acompanhamento também né então senhora secretária proclamação acordam os magistrados da terceira turma em conhecer do agravo de petição exceto quanto ao item cálculos e no mérito por unanimidade de votos negar provimento ao apelo tem mais agora doutor ainda ou não não por hoje é só excelência muito obrigado desejo uma boa tarde a todos peço licença obrigado igualmente doutor mesma sala 03 ordem geral 380 ordem na sala 3 número dos autos 100 13 34 64 doutor Eric Vitor por FISC escola de idiomas boa tarde agora sim doutor Eric né isso tá ótimo doutor o senhor está pela FISC né sim excelência pois não juiz Wildner a proposta pois não senhora presidente proposta de voto é conhecer do recurso interposto pela reclamante mas negar de provimento doutor tendo em vista vamos podemos ouvir o revisor doutor sim excelência sim então vamos ouvir o desembargador Paulo né acompanhando senhora presidente então podemos ouvir já a juíza Magda né excelência eu acompanho senhora presidente a proclamação senhora secretária acordam os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e no mérito por unanimidade de votos negar de provimento pois não doutor Eric é só este né que sorteio hoje é só este excelência muito obrigado boa tarde a todos até logo doutor boa tarde boa tarde até logo é seguinte na 03 não temos mais advogados presentes excelência não então vamos a 01 relator desembargador Paulo revisora desembargadora Mércia terceira votante desembargadora Jussirema ordem geral 383 ordem na sala 2 número dos autos 116 02 24 é uma dupla sustentação doutor Luiz Flávio Vale por 7 câmara Correio Bastos doutor Robson por Marcos Vinícius olá boa tarde a todos boa tarde doutor Luiz Flávio e doutor Robson tudo bem doutores tudo bem graças a Deus espero em todas também também doutores aqui o relator é o desembargador Paulo proposta de voto desembargador Paulo pois não senhor presidente a proposta é por conhecer do recurso ordinário rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento parcial para determinar a aplicação da súmula 340 combinada com a 397 da SDI 1 ambas do TST para cálculo das horas extras nos termos da fundamentação é com o voto pois sim doutor Luiz Flávio aqui o recurso é do doutor da reclamada só pretende sustentar perfeitamente pois não doutor a palavra do senhor então pelo tempo regulamentar perfeito santíssima senhora presidente terceira turma dessa segunda região o embargador do trabalho doutora Mestre Tomazinho os relatores o embargador doutor do Arfeiro de Oliveira e os embargadores a doutora Jurema do Sirema Maria Godinho Gonçalves tem mais membro dessa igreja turma senhora representante do Ministério do Público do Trabalho colegas eventuais representantes nós fomos brindados hoje acho que é a última da pauta reforma da veneirante de sentença de piso se faz necessário em torta pois conforme farta apresentação documental e testemunhal voltada às aulas essa recorrente logrou o êxito de fazer prova de necessidade do suposto vínculo empregatístico conforme dispõe o artigo 808 CLT 373 da CPC importante esclarecer que a relação jurídica celebrada entre as partes configura um verdadeiro ato jurídico perfeito sendo respeitado pelo escritório recorrente todos os requisitos da carta magna da lei de 1906 barra 94 o estatuto da OAB provimento 169 que está juntado aos autos escolha 101 102 no regulamento geral da ordem dos advogados do Brasil bem como também do quadro brasileiro conforme amplamente ressaltado pela recorrente sua defesa seu recurso ordinário e alguns julgados acostados aos autos em processos semelhantes destaque destaque a ausência dos pesquisas jurídicas na relação do emprego previsto no artigo terceiro do CLT havendo prova robusta da ausência do vínculo empregatício demonstrando que o recorrido desempenhava suas atividades de forma livre sem subordinação jurídica sem poder direitivo fiscalizador controlador e punitivo dessa recorrente possuindo ainda flexibilidade autonomia de vontade e plenamente sente das consequências dela com a advocacia particular e total noção do pacto firmado e em clara demonstração da fé que o societário então por mais de dez anos de advocacia o reclamante tem pleno conhecimento e reserva mental conforme a prevista do artigo 110 do Código Civil Brasileiro com plenas condições de concordar ou não com os documentos por ele assinados de forma livre espontânea sem qualquer vício de consentimento sendo que essa recorrente sempre com todas as formalidades legais junto ao AB e a própria legislação pertinente conforme também já mencionado no próprio Código Civil Brasileiro e eu faço aquele questionamento se ele realmente se houvesse alguma irregularidade nos termos que ele tenta fazer o que jamais permaneceu inerte jamais procurou sócios da reclamada ou a própria OAB relatando que não concordavam até mesmo que havia uma suposta fraude cometida e além do mais comprovando os operantes do reclamante eu custei as folhas no ID 9CBAA12 que ele atua nas mesmas condições que havia reclamado ele atuando atualmente como sócio dos escritórios Palagras Gonçalves Sampaio isso aí sequer foi analisado na íntegra na venerada da sentença então fazendo um breve resumo aqui resta claro que não havia presença dos próximos fatos jurídicos da relação de privo de seguida então conclui que eu recorri não tinha não tinha uma jornada controlada ele possuía flexibilidade de suas tarefas diárias seja particulares seja de seus processos particulares com total autonomia conforme desacostado aos autos eu até faço menção mas eu acho que não preciso me alongar mais ele não precisava de autorização para se ausentar basta ver o ID 6951 E4F não havia subordinação jurídica não havia exclusividade não havia punições de advertência aos advogados ele mais uma vez reitero possuir processos particulares conforme ele mesmo conforme acostado as folhas 1188 1194 e entendo na minha forma de ver aqui a situação os requisitos previstos no artigo terceiro da CLP eles devem ser acumulativos então eu entendo que essa sentença deve ser reformada e caso assim não entenda seja considerado um desligamento a pedido do reclamante conforme um destrato acostado aos autos onde ele mesmo solicita o seu desligamento e excluído as horas essas face a uma prova farta produzida e a liberdade que ele tinha para realizar suas tarefas profissionais e particulares e finalmente é todo que determina os artigos oitavo artigo 114 inciso primeiro da carta magna culminado para o primeiro do artigo 64 do CPC essas recorrentes RPCs declaradas em competência absoluta da justiça do trabalho haja vista a relação jurídica comercial de natureza civil prevista na lei repito 8906 inclusive nunca houve uma ação direta de constitucionalidade a respeito dessa lei então eu reitero aqui todos os pontos do recurso ordinário e para encerrar essa lei como essa ação já foi ajuizada na vigência da lei 13.467 e conforme a DI 5.766 requer recorrente seja aplicada a nova redação dos artigos 790 B CAPT parágrafo 4 e artigo 791 letra A parágrafo 4 da CLT e cada assim não entendo requer reitero o pedido de vista regimental para a análise de todo o processo novamente revisão e reforma da vereirana na sentença bem como seja apreciada a preliminar apresentada no recurso ordinário de foras 1957 e 1987 e demais pedidos e é o que espera e peça deferimento pois não doutor Luiz doutor Robson pretende sustentar doutor antes de eu tomar minha decisão eu gostaria de perguntar se tem voto divergente doutor eu acho que aqui no caso como nós temos dois patronos eu tendo que aí a decisão é do doutor tá certo perfeito eu vou sustentar primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade dizer que esse caso ele trata-se de uma triste realidade de muitos advogados que infelizmente acabam se submetendo inclusive é um caso que até se assemelha muito a pejotização é a sentença de piso ela deve ser mantida em seus exatos termos porque foi comprovado que existiu o preenchimento dos quatro requisitos da relação de emprego previsto no artigo terceiro da CLP o ônus cabia a reclamada o ônus de comprovar é a prestação de serviço na modalidade sócio de serviço o que a reclamada não fez no decorrer do processo não foi comprovado que o reclamante trabalhava como sócio de serviço de acordo com o provimento 16 de 2015 do conselho federal da OAB o sócio de serviço ele tem que participar da sociedade de advogados ele tem que participar dos prejuízos ele tem que participar dos lucros da sociedade ele tem direito a voto ele tem direito de participar de reuniões na origem a reclamada não comprovou essa participação do reclamante a ponto de comprovar e se desencubir do ônus que lhe cabia e ao contrário disso o reclamante provou que efetivamente preenchia todos os requisitos da relação de emprego ele comprovou que ele nunca sequer assinou uma petição diretamente com seu próprio assinatura eletrônica foi comprovado na origem que todas as petições feitas pelo reclamante no período que laborou para a reclamada todas eram submetidas a apreciação de um coordenador ele não tinha independência o requisito da subordinação técnica está comprovado também porque ele não tinha autonomia para fazer suas próprias petições ele nunca levou um cliente ele nunca não existe uma carteira de clientes que seja de titularidade dele com relação às horas extras foram comprovadas a forma com que era feito o controle de jornada portanto por qualquer contexto que se analise o que deve ser levado em consideração no caso em tela é o princípio da primazia da realidade onde está devidamente comprovado que na realidade o reclamante ele nunca foi um sócio de serviço ele sempre foi um empregado eu agradeço a oportunidade espero que seja mantido a sentença de piso e desejo boa tarde a todos excelência pela ordem doutor só já fez a sustentação do senhor doutor já foi feita a sustentação só teve o tempo regulamentar doutor só já teve o tempo regulamentar para sustentação senão nós ficamos aqui pois não desembargador Paulo então aos fundamentos do voto pois não senhora presidente é sempre complicada essa questão de vínculo de emprego ainda mais escritório de advocacia e hoje nós tivemos algumas ações aqui que isso se demonstrou eu vou fazer um resumo do meu voto porque ele é bastante longo depois os advogados vão ter acesso ao inteiro teor mas quanto a preliminar de cerceamento de defesa a reclamada alega nulidade de julgado por cerceamento em razão do indeferimento do pedido de intervenção da OAB de acordo com o artigo 138 do CPC e 49 da lei 8.906 de 94 acontece que o referido 138 do CPC estabelece a possibilidade e não a obrigatoriedade de convocação e prevê a intervenção de terceiros nos casos em que há relevância da matéria a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia o que não acontece nesse processo porque na hipótese é um processo que se trata de reclamação trabalhista individual e que se discute situação envolvendo apenas as partes litigantes por esse motivo mantenho a decisão de origem quanto a questão do vínculo empregatício a subordinação na minha leitura ficou absolutamente evidenciada através de vários elementos de prova constantes dos autos em especial os e-mails anexados aos autos as folhas 130 e seguintes eu transcrevo no corpo do voto alguns e-mails e vou me omitir de ler mas está lá depois os advogados vão ter acesso a eles ademais a testemunha do autor Carilli Mutaf afirmou que abro aspas a depoente trabalhou junto com o autor e ambos eram da mesma equipe autor e depoente eram advogados de carteira e que cuidavam e cumpriam o horário recebiam uma pauta diária das carteiras de clientes do escritório faziam contestações e recursos diariamente que o autor e depoente não tinham autonomia para escolher apresentar recurso ou não deveriam apresentar o autor revisava o parecer e encaminhava para o cliente decidir se iria recorrer ou não que a depoente nunca participou de reunião de diretores do escritório e nunca presenciou o autor participar de mencionadas reuniões a depoente não tinha token próprio utilizava o do escritório a depoente não sabe se o autor tinha token pessoal mas explica que no escritório só poderiam usar o token do sócio do escritório que autor e depoente tinham metas de improcedência ou economia processual por exemplo a serem atingidas que nunca recebeu gratificação pelo atingimento de metas que o autor não responderia financeiramente em caso de medida judicial que gerasse mas seriam repreendidos verbalmente caso causassem prejuízos ao cliente que depoente e autor faziam contestações seguindo modelos existentes que depois passavam por correção do chefe de equipe que a depoente nunca tentou levar um cliente para o escritório e não sabe se essa possibilidade existia enfim o depoimento está no corpo do voto eu cito o ID também a primeira testemunha da Ré Priscila Calvo Gonçalves declarou que abro aspas o advogado não participava do prejuízo da sociedade em caso de falhas nos processos a depoente não possui token próprio e utiliza o token do sócio que a depoente não participava de reuniões e não viu o autor participando de reuniões enfim de acordo com a prova produzida restou demonstrada a subordinação jurídica na medida que o autor respondia aos superiores hierárquicos da reclamada pois os e-mails demonstram o controle das tarefas o recebimento de ordens e diretrizes e ainda evidenciam que o reclamante não detinha nenhuma autonomia para realizar suas atividades a onerosidade no caso em análise é em controvérsia é em controvérsia restando evidenciado que os serviços prestados pelo reclamante eram pagos pela reclamada e realizados em favor desta a pessoalidade restou comprovada pois não há sequer indícios de que outra pessoa poderia fazer se substituir pelo trabalhador e de acordo com a prova oral o autor deveria comparecer todos os dias à sede da empresa da mesma forma além da prova documental produzida a instrução processual demonstrou que os serviços eram prestados de forma contínua o que evidencia não eventualidade na prestação de serviços por isso estou mantendo a sentença de origem que reconheceu o vínculo de emprego com relação à extinção da relação jurídica a reclamada requer que seja reconhecido o pedido de demissão é certo que a ruptura do contrato de trabalho por iniciativa do empregado tal como alegado pela reclamada representa fato extraordinário cujo ônus probatório lhe incumbe nos termos do artigo 800 e 18 da CLT em face da presunção da continuidade da relação de emprego disposta na súmula 212 do TST na hipótese reconhecido o vínculo empregatício tem-se como verdadeira alegação da inicial de que o rompimento da relação se deu sem justa causa já que não infirmada por qualquer meio de prova nesse sentido como ressaltou o juízo de origem os documentos de folhas 1185 e seguintes eu cito também no corpo do voto por si só não são suficientes para reconhecer o pedido de demissão do empregado uma vez que sequer tem a data de seu ingresso no escritório assim mantenho a sentença também nesse ponto e nesse sentido senhora presidente quanto às horas extras acho que era o último ponto que faltava mencionar a reclamada alega ser recorrente a reclamada recorrente alega ser indevido pagamento de horas extras uma vez que o autor exercia suas atividades com total liberdade e flexibilidade de horário sem que houvesse imposição de cumprimento de jornada no caso em tela cumpria a reclamada juntar aos autos cartões de ponto de toda contratualidade assim não procedendo incide sobre o caso a súmula 338 do TST presumindo-se verdadeira jornada de trabalho indicada na inicial a testemunha do reclamante afirmou que abro aspas chegava ao escritório às nove nove e meia e via o autor chegando por volta das dez a depoente saia do trabalho às dezenove dezenove e trinta mas já chegou a elestecer a jornada e vira o autor a sair às vinte e trinta que a depoente nunca viu o autor ir embora mais cedo às dezesseis ou dezessete por exemplo que o controle de horário era feito através de crachá recebido do escritório que o crachá era usado para entrada no prédio que não tinham liberdade para chegar mais tarde de start considerando a jornada de trabalho fixada é devido ao pagamento de horas extras e reflexos conforme determinado na sentença é como voto senhor presidente pois não desembargador Paulo eu sou revisora neste processo e como já disse no outro processo hoje a respeito do vínculo de emprego o contrato de trabalho é um contrato realidade que tem que se verificar é como ele se desenvolve no dia a dia não importando o nome que se dê ao tipo de relação existente e aqui a leitura que fiz do processo é exatamente como a do desembargador Paulo tanto a prova documental e especialmente a prova testemunhal ambas as provas demonstram a subordinação existente o reclamante tinha que cumprir horário fazia trabalhos rotineiros não participava de reunião de sociedade quer seja ele era um empregado do escritório de forma alguma atuava como sócio o fato dele ter trabalhado por longos anos nessa situação não impede que haja o reconhecimento do vínculo por razões evidente que são razões particulares do empregado muitas vezes ele se submete àquela situação por longos anos e depois ele vê da conveniência ou não de postular o reconhecimento do vínculo então dessa forma eu acompanho integralmente o voto do senhor relator aqui vota como terceiro a juíza Magda como vota juíza Magda eu acompanho eu acompanho o relator senhora mas eu gostaria só de fixar novamente o número da sala por favor senhora doutora senhora Romana desculpe desculpe eu olhei aqui a sala 3 é a sala 1 desculpe eu estou na 1.1 não é meu é a desembargadora Jussirema desculpe é que eu acompanhei tanto o voto doutor Paulo e a sua complementação e as dificuldades que a gente tem com esse problema dos vínculos especialmente de advogado dos profissionais liberais mas eu estou na sala 1.1 salvo é a desembargadora Jussirema como vota a desembargadora Jussirema eu vou fazer a juíza Magda embora não tenha votado já mas eu acompanho o voto do desembargador Paulo pois não então senhora secretária proclamação em vista do exposto acordam os magistrados da terceira turma em conhecer do recurso ordinário por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade e por igual votação dar provimento parcial ao apelo doutores tem mais processo doutor Luiz e doutor Robson não tem reveros uma boa tarde final de sessão um abraço obrigada doutores e até uma próxima né até senhora secretária próxima dessa sala não temos mais sala e sala 1.1 tinha apenas um advogado presente já foi feita a sustentação então não temos mais nenhum processo nessa sessão a não ser o segredo de justiça da sala 02 outro advogado que estava estava acompanhando estava acompanhando estava acompanhando estava acompanhando então vamos a esse que é segredo de justiça né vamos encerrar então a transmissão pelo canal youtube excelência sim esqueço que tem que encerrar o o o o o o o Obrigado.